Quero convidar para estar aqui conosco o secretário de Planejamento, o doutor Zamit. Quero convidar para estar conosco aqui também o presidente do Rio Previdência, o doutor Sérgio Aureliano. Saudar a presença das deputadas Marta Rocha e Renata Souza, deputado Pedro Brazão, Rosenberg Reis, Carlos Macedo, Valdeque Carneiro, Luiz Paulo, deputado da enfermeira Rejane, o líder do governo está chegando. Saudar o deputado Marcelo Dino. Saudar a presença dos assessores. Bem, Luiz, essa é uma outra sala, 1808. Muito bacana, né? Muito, muito bacana. Deputado Luiz, fala no microfone. Gelo, saudar os rubro-negros 2 a 0. Saudar? Os rubro-negros 2 a 0. Ah, ok. Eu sei que você ia dizer que hoje é o dia do Xangô. Não, senhor, dia de Xangô é quarta-feira, senhor presidente. Quarta, não, mas não é hoje, não. Hoje é quinta. Ok. Ontem foi o dia do Xangô especial, que também foi o dia de São Miguel. Ok. Arcanjo. Bem, todos receberam no dia de ontem as minutas? É, acima da hora. Não, acima da hora não, é 17 horas mesmo que nós iremos não andar. Não, foi, eu já recebi a noite. 22 e 30. Após 17 horas, após 17 horas. Quem é que pode baixar aqui o som, por favor, aqui, desse computador aqui? Eu não sei mexer nessa coisa aí. Deu para distrair a noite toda? Isso aí é coisa de vascaíno, mandar 22 horas e pouco, era na hora do jogo do Flamengo. Deu para acabar o jogo, né? É. É que vocês fizeram uma introdução. É? Vocês fizeram uma introdução aqui, invocando o Xangô, eu quero lembrar que hoje é 30 de setembro, hein? São Jerônimo. Portanto, salve o Xangô. Jerônimo? Hoje? Hoje? Eu não. Eu estou perguntando a vossa excelência. Esqueci que hoje é 30 de setembro. Não. De todos os sincretismos, o mais próximo de Xangô, eu acho que é São Jerônimo mesmo. Mais que São Pedro, São João. Queria convidar o secretário de Fazenda, doutor Nelson Rocha, para estar conosco aqui à frente. Eu quero dar um encaminhamento aqui. Eu acho que de tudo que nós vamos... Vamos falar a questão do teto, especificamente os PCCS, que, na minha opinião, serão as dúvidas. Teto? Então, eu queria... Vamos fazer projeto, projeto. Então, eu queria primeiro analisar o PLC 48, que fala do tempo de serviço. Cadê o nosso amigo Márcio Pacheco, hein? Os dois minutos dele é grande. Ele falou, dois minutos eu estou chegando. Passaram-se 19. Tem. Passaram-se 19. Sr. Presidente, André Ciliano. Está do Vandro. Só para registrar a presença aí, estou acompanhando aqui pela internet. Ok, meu irmão. Obrigado. Presidente, está me escutando aí, presidente? Bem, escutando bem. Ah, valeu. Está me vendo, não, né? Bebeto, escutando bem, mas está fechado para mim o seu vídeo. É, o meu também. Aqui também não está... Eu estou vendo vocês aí, mas não estou me vendo aqui no computador, não. Chegou o deputado Márcio Pacheco, nosso líder, e agora podemos começar. Nossa Excelência escolhe o lugar que quer ficar. Não, não, não. Está começando aí, claro. Começar pelo início. 48, PLC 48. Eu queria fazer um encaminhamento, porque a ideia é nós aglutinarmos todas as emendas. Todas as emendas. Não vamos discutir uma emenda individual, salvo se suprimir algum direito, ok? Então, em relação ao teto, nós ficamos dois dias, né, Márcio, Nelson. Alguma dúvida em relação, perdão, ao teto não, ao tempo de serviço? Vocês receberam ontem as mensagens. Eu acho que esse é um que vai andar mais rápido, acho que isso vai ter pouco debate. 48, alguma dúvida dos presentes? Eu tenho, eu tenho. Então, ok. Então, pega lá o outro. Não, é só uma questão de ordem. Eu pedi a V. Exª que começasse pelo teto de gasto, por conta da presença do secretário Zamit. Ah, que ele vai sair aí, senhor. Tem um compromisso às 11, só para inverter e se puder ser o primeiro. É, eu queria, então, esse eu acho que é o que vai dar mais discussão, por conta deputado, deputado Márcio, Nelson, Zamit, por conta da questão dos cálculos. E tem cálculos que, se nós levarmos em consideração o valor global, vai ser 18. Se levarmos em consideração que cada poder executou, ao longo dos últimos três anos, com adequação, inclusive, dos seus orçamentos, 21. Eu queria ouvir o secretário Nelson, depois do secretário Zamit, em relação ao teto, e aí a gente abre para os deputados, porque o Sérgio está mais afeto à questão previdenciária. que hoje, nós não nem iremos discutir hoje, mas a presença da vossa senhoria aqui é muito importante. Por favor, Zamit. Presidente, presidente, muito obrigado pela oportunidade, senhores deputados, líderes, é um prazer enorme estar aqui, podendo esclarecer os pontos relativos às emendas propostas no PL 46. Eu gostaria apenas de fazer um esclarecimento sobre o principal tópico que está sendo discutido e gerando uma certa discordância entre nós. A premissa do Executivo, em relação a esse ponto, que é qual seria a base para aplicarmos, eu gostaria de dar um passo anterior a isso e dizer que nós estamos todos do mesmo lado. O que, ao final, o que nós queremos é, um, estarmos de acordo com que a Lei 178 e seu respectivo decreto federal nos determina de forma que nós consigamos aderir ao regime de recuperação fiscal. Isso é importantíssimo frisar, porque, como premissa para nós, do Executivo, na hora de montar a proposta, foi de correr o menor risco possível de não termos aceitação em relação à nossa proposta. E o segundo ponto é como nós conseguiríamos gerar o maior valor global para que pudéssemos ter capacidade de executarmos em cima disso. Eu gostaria, presidente, de salientar algo importante. O que conta para o teto de gastos não é o que nós estamos planejando. O que nós estamos planejando é referência. O que vai contar para o teto de gastos é o que nós executarmos. Então, o trabalho que nós teremos hoje é começar com uma referência, mas, a partir do ano que vem, nós executarmos de acordo com aquilo que nós propusermos. Isso vai significar o cumprimento ao nosso plano. Dito isso, o Executivo tinha mandado anteriormente a proposta da base de 18, em que nós reajustaríamos pelo IPCA de janeiro, de maio de 17 a abril de 21, que daria um percentual de 17,89 e que o valor global seria de 69,4 bi. O deputado Rodrigo Amorim, Jair Bittencourt e Ivandro Família fizeram a emenda 7,4, no qual eles propõem que nós utilizemos a base de 18, mas nós façamos o reajuste pelo IPCA de janeiro de 18 a dezembro de 21. Isso perfaz um percentual de 21,67 e que daria, na nossa análise de cenário, um valor global de 71,638. Se nós utilizássemos um terceiro cenário, que foi proposto por algum... Eu acho que... Me perdoe se eu esqueci algum nome, mas acho que foi pelo deputado Luiz Paulo, de usar a base de 21, reajustando pelo IPCA de janeiro de 21 a dezembro de 21, o percentual seria de 8,45, o que perfazeria um total de 71,06. Dito isso, eu gostaria de fazer as seguintes considerações. A base que foi proposta pelo deputado Luiz Paulo, ela tem os seguintes riscos. O primeiro, a gente utilizaria o limite orçamentário e estaríamos dizendo que nós empenharíamos todo este orçamento e corrigiríamos por 8,45. Então, quer dizer, se nós chegássemos até o fim de 21, fazendo 100%, nós teríamos o valor de 71,06 bi. Agora, pela proposta dos deputados Rodrigo Amorim, Jair Bittencourt e o deputado Vandro, nós teríamos 71,63. Então, nós teríamos um valor global maior. Então, do ponto de vista do Executivo, nós estamos totalmente de acordo com essa emenda e consideramos que isso seria o melhor para todos nós. Eu vou ouvir o secretário Nelson, depois vou abrir para os deputados. Estão inscritos os deputados. Marta Rocha, Valdeck e Luiz Paulo. Por favor, secretário Nelson Rocha. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Bom dia, secretários aqui presentes, ainda mais componentes aqui dessa sessão. Eu queria não só ratificar aí o que já foi colocado pelo secretário Zamit, como acrescentar mais um dado, que nós temos um... Se essa casa decidir que não seja o de 18 corrigido, ainda que o número seja maior, e me parece que seria mais lógico esse, mas se a casa decidir que seja 2021, nós temos um outro problema como consequência bem grave, que nós teríamos que refazer todo o plano que nós estamos fazendo, porque ele parte de uma base de 2020. Eu estive terça-feira no Tesouro Nacional, e o que eles me colocaram é que nós teríamos que refazer tudo, teríamos que esperar finalizar o ano, ter as bases todas, o que foi efetivamente feito, e aí não é só com relação ao teto, é com relação ao plano como um todo. Nós teríamos que refazer e colocarmos como base 21 e daí em diante. E nós teríamos que entregar isso até 31 de janeiro, que é um prazo muito curto, porque nós já estamos, nós fizemos a adesão, e a adesão previa que nós fizéssemos até dezembro com prazo para entrega até 31 de janeiro. Se a gente utiliza a base de 21, é preciso ter encerrado isso, encaminhar tudo, e que isso ainda tivesse sido visto pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, além dessa questão do teto, nós teríamos mais esse problema, de ter que fazer isso, e nós imaginamos que não teremos tempo suficiente para preparar, aprovar, submeter ao Tribunal de Contas, enfim, o relatório da execução orçamentária, o Tribunal de Contas analisar, dar o parecer, então isso seria bem difícil de nós conseguirmos cumprir o tempo. Associado a isso, eu queria dar uma informação, eu estive também na Câmara de Deputados com o deputado Lucas Virgílio, de Goiás, e já começa a ter o... quer dizer, tem um PLP, que é o PLP 123, que está sendo votado, foi pedido urgência, já foi aprovado, e segundo o deputado, aquela casa deve votar até o final de outubro, porque o presidente da Câmara de Deputados se comprometeu com ele de votar até o final de outubro, e nesse PLP já existe uma flexibilização do teto de gastos também. Entre eles, uma coisa que é muito importante para o Rio de Janeiro retomar o desenvolvimento, que é excluir do teto de gastos as despesas de capital, que são os investimentos. Isso, em princípio, estaria... O próprio governo federal não teria nada contrário, porque tem outras despesas que eles querem também retirar, mas isso já é importante do ponto de vista de flexibilização do teto de gastos. Então, o que nos daria mais conforto ainda para que nós não ultrapassássemos o teto de gastos. Então, são essas informações que eu queria trazer para a discussão, considerando que 2018 facilita do ponto de vista da organização, da entrega do plano, e, ao mesmo tempo, a gente atinge um número maior, conforme aqui colocou o secretário Zamit, pelos cálculos que foram feitos lá pela CEPLAG. Ao mesmo tempo, tem o PLP 123, que pode também ajudar bastante a nossa flexibilização para que a gente não ultrapasse o teto de gastos previsto, porque a gente excluiria todas essas despesas do teto. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Só para a fala do Nelson, secretário de Fazenda, primeiro, a comissária, que, salvo engano, no 16 de agosto, na reunião, sinalizou 21. Só essa questão. E se vai excepcionalizar lá no Congresso, na Câmara, o investimento, 21 investimento não será melhor do que 18? Logicamente, falando de base do que foi feito, se nós botarmos num orçamento novo e qualquer valor do investimento for excepcionalizado, aí, logicamente, vale o futuro, não 18 ou mesmo 21. A gente deixou uma alternativa, inclusive pela emenda 76, a gente não fecha o 18 totalmente. A gente deixa um espaço aberto para considerarmos o 21 após a apuração. E isso, presidente, sana essa dúvida que o senhor está colocando. Pelo seguinte, a gente entra com 18, apura... Para formalizar 18. Formalizar 18. Apurando 21, vai ter essa flexibilidade. André, a minha emenda 43 é exatamente nesse sentido. A 43, que é anterior a 76. Já, já, Valdeca. Então, primeira questão da linha geral. A linha geral. É possível, sim ou não, Nelson? Então, se utilizar... É possível utilizar 21? É. A lei não... Diz que não pode. Então, é possível utilizar 21. utilização de 21 significa a gente refazer o plano todo. Por quê? Porque eu entro como teto de gasto em 21, eu tenho que partir da base de 21 e não mais de 2020. Então, o Tesouro Nacional, o entendimento do Tesouro Nacional, eu estive com eles na terça-feira, que nós teríamos que refazer o plano considerando a base de 21. e isso significa, por conta dos prazos que nós temos no pedido de adesão, que a gente teria que entregar um plano até 31 de janeiro. Tudo refeito e ainda com a análise da execução orçamentária, por conta de utilizar teto de 21, a análise da execução orçamentária por parte do Tribunal de Contas. Então, isso acaba apertando demais o prazo para que a gente consiga ter tempo de entregar. Porque tem uma série de coisas que têm que ser refeitas, porque a gente só terá o teto efetivo de 21 à medida que tenha completado o exercício. Nós não teremos isso. Esse é um problema do ponto de vista de organização e entrega e prazo para entrega. A outra coisa, só para esclarecer, presidente, é que o PLP 1, 2, 3, quando ele fala da excepcionalização da retirada, dessa flexibilização da retirada das despesas de capital do teto de gasto, ele se refere à execução e não à questão do teto. O teto vai servir para qualquer um. E mais uma observação também que é importante destacar, é que o teto ele é global, ele não é por poder. Então, a execução, vamos supor, aqui a Assembleia Legislativa tem agilidade e consegue fazer toda a execução, todo o empenhamento para aumentar o teto. Mas vamos supor outro poder que não consiga ter essa mesma agilidade. Então, nós teríamos problema ou o teto ficaria menor. Porque o teto, ele não tem vinculação com a receita. Apesar da receita, a gente está crescendo bastante, ele não tem vinculação com a receita, ainda que você possa empenhar a totalidade das despesas hoje orçadas. O problema é que cada poder vai ter que fazer um empenhamento muito rápido para que a gente chegue ao total do orçamento. Então, isso é um risco também que, utilizando o de 21, a gente pode correr. Nosso entendimento é que o de 18 corrigido, tem uma outra discussão também com o Tesouro Nacional sobre correção, mas esse é o, do ponto de vista jurídico, a gente está bem suportado pelo que entende a Procuradoria-Geral do Estado, mas, utilizando o 18 atualizado, dá mais segurança, a gente não tem problema de prazo para entrega e, ao mesmo tempo, a gente tem a segurança de que é algo que já aconteceu e a gente não fica à mercê de uma execução que pode não ocorrer. Eu quero, vou abrir para os deputados, três minutos para a casa dos deputados, três minutos. Vamos fechar um bloco de três a cinco deputados, vamos ver como cada um, os questionamentos que farão nos três minutos e aí abre para a resposta. Minha dúvida, agora é outra dúvida. O Nelson falou uma coisa, mas o regime, ele não fala do global, ele fala do individualizado, mas, mas, a vossa excelência depois responde. Executado por poder, o ente, o regime fala de cada poder, não fala, a lei não fala do global, mas tranquilo. Então, deputada Marta Rocha, três minutos, por favor, seguida, Valdeque, Luiz Paulo, na fala do Valdeque, eu vou encerrar as inscrições, eu não vou deixar abertas as inscrições para a gente ir num tema só até meio dia, então encerra as inscrições a fala do Valdeque. Deputada Marta, por favor. Bom, bom dia a todas e todos, cumprimentar o nosso presidente, os secretários, fazer um cumprimento aqui especial ao deputado Márcio Pacheco, pelo seu trabalho, quero sempre registrar aqui o cuidado da assessoria da CCJ e da liderança do governo, isso é importante, mas fazer também, deputado Márcio Pacheco, deixe ele prestar atenção na gente, por favor, Flávio, fazer também, presidente e deputado Márcio Pacheco, o encaminhamento, que nós recebemos esse material, fizemos uma leitura ontem, hoje pela manhã ainda, mas vamos degustar esse material após a realização dessa audiência, dessa reunião. Então, deixar aberto para um diálogo para a CCJ, para a gente questionar, por exemplo, se uma emenda nossa, que não consta como a corrida, mas após essa reunião, se a redação não poderia ser acolhida. Então, esse é o primeiro encaminhamento. Pedir a vossa excelência. Constante só, deputada Márcio, eu vou ser indelicado, essa reunião não é para representantes de sindicatos, peço por favor que se retirem. Essa reunião é de deputados, é uma reunião fechada para a gente tirar uma linha geral para que a gente possa enfrentar na segunda-feira, um dia... claro. Então, por favor, por favor, se tem representantes de sindicato, eu pediria por favor, porque é uma reunião fechada para os parlamentares e os representantes do governo. Você, serei indelicado, porque eu avisei, pedi a assessoria para não deixar ninguém aqui. É muito objetivo essa reunião para a gente ter a linha geral para a gente discutir com as categorias na próxima semana. por favor. Deputada Marta. Como não ficou claro ainda qual vai ser o ano, eu queria pedir à CCJ uma atenção especial à emenda 21. E, rapidamente, eu queria fazer aqui a ponderação que a gente fez, tirando do teto de gasto, a questão das universidades, da saúde, da educação e do fundo de segurança. são, respectivamente, as emendas 20 e 22, de 25 a 30. Então, ver se é possível, considerando a importância do desenvolvimento dessas ações, que a gente possa. Agora, tem uma emenda que eu queria chamar a atenção do secretário, também do deputado Márcio Pacheco, que é a emenda 59. eu queria pedir muita atenção e muito carinho na análise dessa emenda. Essa emenda, na verdade, ela retira do teto de gasto a questão dos triênios e dos quinquênios que estão suspensos em tempo de pandemia. Então, pedi ao secretário Nelson Rocha que ponha o lado esquerdo do seu coração, que é sempre o melhor, o senhor que tem um histórico muito importante, para a gente ter essa possibilidade de retirada desse teto a questão dos triênios e dos nanuênios e das licenças-prêmios, ou seja, incluindo a possibilidade de que não esteja estabelecido essa questão do triênio e da licença-prêmio. Obrigada, presidente. Aguardo ao final as respostas. Deputado Valdeque, por favor, estarei encerrando o final da fala do Valdeque as inscrições. Bem, bom dia. Bom dia, André, secretários, presidente Sérgio Aureliano, Márcio Pacheco, enfim, colegas. Bem objetivamente e topicamente. Primeiro, eu queria deixar consignado que eu tinha feito formalmente um pedido de retirada da Emenda 53 e ela ainda consta aqui. Então, só para deixar consignado que eu retirei a Emenda 53. isso dito sobre essa questão do teto para o ano de 2022, secretário Zamit. De fato, a gente vinha trabalhando com o ano de 2021. Na audiência, isso apareceu algumas vezes. Agora, essa informação trazida pelo secretário Nelson Rocha de que poderá ser admitido como fora do teto de despesas primárias, teto de despesas, assim, as despesas de capital, as despesas de investimento, isso pode melhorar a situação do ano de 2021. Então, talvez fosse bom se a gente conseguisse ter no texto da lei um artigo com uma certa supléce, uma certa flexibilidade. E foi a ideia que eu coloquei na Emenda 43, que pode ser naturalmente melhorado, o texto, que é semelhante ao que o secretário citou da emenda do Rodrigo Amorim, que é 76, é depois da minha, mas para ter uma margem de manobra para a gente usar o ano de 2020. Ou seja, se prevalecer 2018, não deixar uma janela fechada para o ano de 2021. Então, queria fazer essa observação. Queria também, secretários, entender que essa preocupação que a deputada Marta Rocha trouxe, que foi emenda minha também, que ela vai constar no texto, formalmente, sobre os limites constitucionais da saúde e da educação. Isso vai constar no texto, isso tem que constar no texto, e parece que isso já está acordado. Eu tive várias emendas aproveitadas, mas queria levantar dois aspectos aqui. Um, nós vivemos uma situação no Estado, vivemos uma situação no Estado de, não é só no Estado do Rio de Janeiro, mas, forte aumento da pobreza, da miséria, da população em situação de rua, o quadro de exclusão se agravou muito, o quadro de desigualdade se aprofundou muito, e a gente não vai resolver isso de hoje para amanhã. Nesse sentido, eu fiz essa emenda de número 48, para que a gente também pudesse, de alguma maneira, secretário Nelson Rocha, secretário do Azamite, preservar as despesas oriundas do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. Não sei se ela foi incorporada, mas, assim, eu acho muito importante ser um fundo importante para o Rio de Janeiro, é talvez o principal instrumento do Estado de implementar ações políticas para enfrentar a exclusão. Então, eu acho que valeria muito a pena a gente preservar. Eu fiz a emenda número 48 nesse sentido e eu queria, eu queria, assim, fazer esse registro. E, por último, e aí terminando o meu tempo, André, por último, eu queria mencionar o seguinte, que é que tem a ver com uma questão que eu vou trazer quando a gente discutir o PLC 48. Eu entendo, viu, secretários, eu entendo que a gente não precisa mexer para atender as exigências do regime, não precisa mexer em progressão na carreira dos servidores, que a gente já vai atender os outros três requisitos, o três em quatro. A gente já vai atender os três, mas isso não é esse debate agora, não. Mas isso tem a ver com a emenda que eu fiz de número 55, não é? De número 55, que eu propus uma emenda para que a gente pudesse também preservar do limite de despesas, a estruturação de plano de carros, carreiras e salários, desde que expressamente previstos no plano de recuperação fiscal. Porque nós vamos passar nove anos, não é? Então, nesse sentido, como eu entendo, essa emenda minha só faz sentido porque ela corresponde à reflexão que eu estou fazendo sobre o PLC 48. Eu entendo... Eu acho que isso aí está pacificado, o secretário Nelson já fez compromisso comigo, porque tem o PCCS da Saúde e também da Defensoria. Beleza, então... Então, já conversei com o secretário Nelson, vai ser por aí. Mas esse tema não é desse momento. Não, 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 eu até fiz esse link. Agora, por outro lado, André, você estava conversando ali ao lado, eu falei da importância de nós pensarmos também em preservar os recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, não está no texto ainda não. Mas... Está no texto? Ok, beleza. Estão encerradas as inscrições. Então, depois, agora, Luiz Paulo, enfermeira, Renata e Serafim. Doutor Paulo, por favor. Presidente, primeiro, na mesma linha da deputada Marta Rocha, elogiar o trabalho da assessoria de V. Exª e do deputado Márcio Pacheco, da CCJ, que eu achei um trabalho o Hercúlio e de muita boa qualidade, tentando aproveitar, evidentemente, em consonância com o Poder Executivo, as linhas mestras das diversas audiências públicas. de fato, houve esse esforço. E sei que V. Exª teve papel fundamental nisso. Feita essa preliminar, e me atendo única e exclusivamente ao projeto de lei, eu queria só uma questão formal, porque no texto, falando mais para assessoria, vocês colocam alerje, não é alerje, é poder executivo, tem a ser erro duas vezes. Alerje é o poder legislativo, desculpe, não é para escrever alerje, está escrito duas vezes alerje. A segunda questão ainda de caráter formal é que o inciso, Valdeck, 13, o inciso 13, diz o seguinte, as despesas, estão excluídas, as despesas com recursos oriundos dos fundos elencados no artigo no artigo 95 da DCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é exatamente a Cadepol, FEAS, Fundo da Polícia Civil, Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social e Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E as emendas que falam disso são 23, 29, 30, 48, como a Excelência citou, e 99. E queria, seu presidente, vencida essas questões, fazendo uma sugestão, mas só vou fazê-la quando o secretário Nelson Rocha permitia. Por favor, deputado Luiz. Eu gostaria que a Secretaria de Planejamento analisasse a tabela feita, e a gente caminha para o senhor, eu recebi do André Celiano, a tabela feita pela Defensoria na fonte de recursos 100, que é Tesouro, que demonstra que no ano de 21, mesmo corrigindo de janeiro a janeiro, todos os poderes na fonte 00, em relação ao que o senhor fez a 18, todos os poderes vão perder. Então, eu queria que os senhores conferissem se essa tabela está certa ou não, porque é matemática, matemática, é uma só. Entendeu, André? Porque aí... Eu vou enviar para o secretário... Isso. Para o secretário. E, além disso, eu vou ler o PLP 123, que eu não conhecia. Talvez, quiçá, a gente se adiantasse ao PLP e fizesse uma emenda da exclusão das despesas de capital. por quê? Subemenda. Uma subemenda é uma emenda à despesa de capital. Por quê? Se lá não aprovar, não faz efeito. E, se aprovar, já está pacificado. E aí, no meu entendimento, pacificaria. E deixar essa opção, caso a nossa tabela da defensoria, e quem mais perde é a alerja em nossa tabela, se essa tabela não estiver correta, fazer as correções. e, se estiver correta, evidentemente, deixar a hipótese de 21, para mediar o conflito. Por que, secretário Nelson? O que nós queremos é a mesma coisa. A maior despesa primária e a maior receita total. Porque, por mais que não seja vinculada, não será no futuro, mas agora, para a despesa primária, eu digo, é. No futuro, qual é o medo de todos nós? Imaginemos que a gente consiga uma grande arrecadação no ano que vem. E aí, não tem como gastar. o investimento nessa tese da aprovação estaria fora. Pois é. Então, não teria como gastar. O que é o pior dos mundos. Você ter caixa, aí vai usar o caixa para quê? Para pagar o serviço da dívida? Então, eu queria fazer essa ponderação, presidente. Ok. Deputada, enfermeira Regiane. na enfermeira, eu vou abrir para as respostas, está bom? Bom dia. É só momento oportuno, V. Exª. Por favor, deputada enfermeira. Bom dia, todos e todas. Bom dia, presidente. A minha dúvida é em relação à data, ao ano. O que eu fiz no PL, estava escrito o ano de 2017. Eu fiz até uma emenda para manter, para passar para 2020. Nos debates que nós fizemos, inclusive o deputado Valdeck apresentou 2021, eu fiquei particularmente com uma dúvida em relação a isso. Não há dúvida em relação ao tempo hábil para organizar as contas novamente até janeiro do ano que vem. Mas, em relação à questão de se usar 20 ou 21. Essa era a primeira dúvida. E a segunda é em relação ao tempo limite. Porque, na LC159, em seu artigo segundo, parágrafo primeiro, afirma que para atingirmos, integrarmos, desculpe, o regime, precisaríamos ter como regra limitadora do crescimento anual das despesas. Já a LC156, em seu artigo quarto, afirma que as regras devem valer para os anos 21, 22 e 23. Então, na 156, vai até o ano de 2023 e não ultrapassa. A base é a 178, é a última. E é a 159, a lei complementar 159, que cria o regime. Mas a 159, ela afirma que para integrarmos o regime, precisaríamos ter uma regra limitadora. Já mudaram as regras. O que vale agora é a lei complementar 178. Que vai posterior a 2023. que fala em nove anos, dez anos. Em nove anos. Porque quanto mais cedo a gente se livrasse do presidente, melhor. Então, fica somente a dúvida anterior. Então, eu vou continuar aqui porque a questão da enfermeira foi mais técnica. Deputada Renata, em seguida a Serafine, e aí abrimos para as respostas. Senhor presidente, bom dia a todos os deputados e deputadas. Bom dia aos representantes do governo aqui que buscam, sem dúvida nenhuma, estabelecer uma linha de contato importante com a Assembleia Legislativa que tem o dever de fiscalizar e tem o dever também de buscar um ponto de convergência que faça sentido para a nossa população. A gente sabe que o governo hoje tem um debate importante a ser aprofundado com relação aos gastos relativos às receitas advindas da venda da CEDAI, que, portanto, 22 bilhões, um dinheiro que, efetivamente, o Estado do Rio de Janeiro nunca viu, nem no momento das vacas gordas, quando tínhamos Copa e Olimpíada, trazer um regime de recuperação fiscal para nós que trabalhamos basicamente com uma base de representação na sociedade empobrecida e que, nesse momento, onde a crise sanitária e humanitária desafia todos nós, sem dúvida nenhuma, observar o que o governo tem apresentado nesse momento com relação a tetos de gastos, realmente nos causa uma preocupação ainda maior de quais são as maneiras que teremos para não inviabilizar a possibilidade de sobrevivência da população no Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, referendar aqui a preocupação, inclusive, colocada pela enfermeira Rejane com relação ao tempo, dado que três anos seria muito mais adequado do que nove anos, nove anos a gente submetido a um regime de recuperação fiscal, sem dúvida nenhuma, traz um prejuízo concreto para a nossa sociedade no momento em que a gente acaba de pôr limite às despesas consideradas primárias e também referendando aqui o que já trouxe o deputado Valdeck com a preocupação dos fundos, eu queria perguntar qual é a disposição do governo, inclusive, já que se manteve os fundos e fundos importantes fora desse reconhecimento de como despesas primárias, fundos como esse de combate à pobreza, qual é a disposição do governo hoje de pagar o passivo também, já que tivemos alguns anos que o fundo de combate à pobreza não foi utilizado na sua integralidade em plena pandemia. então, colocar essa questão porque me parece que é fundamental nesse sentido, enfermeira Regiane é que me lembra com relação ao fundo da mulher, de combate à violência contra a mulher, enfim, trazendo as especificidades desse momento e a nossa preocupação com o aumento da miserabilidade e da pobreza e Brasil, 14 milhões de desempregados, do Rio de Janeiro está numa situação ainda mais delicada nesse sentido e, claro, questionando também a possibilidade do governo do Estado rever essa dívida, fazer com que tenhamos instrumentos para que o governo do Estado possa questionar essa dívida sem que a gente prejudique o Estado do Rio de Janeiro necessariamente. Nós oferecemos emendas nesse sentido e gostaríamos e, claro, estamos autorizando ao governo a dar a possibilidade de reconhecer que essa dívida impagável continuará impagável da forma que está sendo colocada em especial com as perdas da lei Candir. Então, referendando esses argumentos de que o Rio de Janeiro nesse momento nada em dinheiro e por que a gente prejudicar ainda mais a possibilidade do serviço público ser reconhecido como um grande instrumento para salvaguardar o acesso à educação e à saúde pública. Muito obrigada. Deputado Flávio, em seguida, a palavra do secretário Zamit e do secretário Nelson. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, equipe do governo. Bom dia, doutora Aureliana, especial deputado Márcio Pacheco e a todas e todos. Bem objetivamente, eu queria tirar umas dúvidas quando eu não consegui entender, primeiro, sobre a questão do teto de gastos. No governo federal, a gente tem um processo meio que automático que, quando o teto de gastos é aplicado, o recurso que sobra vai para o financiamento da dívida. A gente aqui, através do regime, a gente tem uma diluição do pagamento da dívida. Então, o recurso que o teto de gastos fizer com que não seja gasto, para onde vai esse recurso? Essa é a primeira dúvida quando eu não consegui entender se ele vai para a antecipação do pagamento da dívida ou se ele vai para algum tipo de aplicação, o que é feito com esse recurso. Segundo, a gente tem um recurso que tem que formar o fundo de reserva do Rio Previdência. Esse recurso, ele não necessariamente é gasto, embora ele tenha uma destinação dentro do governo, que é a ida para o Rio Previdência. Como que isso é computado? Isso eu não consegui entender também. O recurso que vai para o Rio Previdência, mas que não vai para o pagamento, que vai para a reserva, como que ele é computado dentro desse cálculo do teto? Eu não consegui entender. O Rio Previdência, esse ano, por exemplo, vai ter sobras, se eu não me engano. Como que isso é computado? E terceiro ponto, a deputada Renata Souza já tocou, e eu quero reiterar, é a emenda aditiva número 93, que garante a aplicação do passivo dos fundos constitucionais. Porque a gente tem, não só dos fundos, mas das aplicações constitucionais como um todo. Por exemplo, na área da educação, nos últimos anos, não foi aplicado o mínimo constitucional. Existe hoje em vigor um termo de ajuste de gestão onde há um compromisso do Estado do Rio de Janeiro em fazer o investimento do que não foi aplicado nos últimos anos. No FECAM, nós temos vários termos de ajuste de conduta prevendo a aplicação do que não foi aplicado nos últimos anos. O texto não trata disso. A gente apresentou uma emenda tratando disso, que era a emenda 93, mas não foi contemplada no substitutivo. Então, eu quero saber como é que isso vai ser tratado, porque temos, inclusive, decisões judiciais, acordos judiciais que tratam da aplicação desses fundos, que são recursos constitucionais que não foram aplicados, deveriam ter sido aplicados. No meu entendimento, qualquer desvinculação de recursos constitucionais só poderia ser feita através de emenda constitucional, mesmo que recursos do passado, mesmo que passivos de outros anos. e como não é uma emenda constitucional, eu entendo que não... Não, eu estou falando dos passivos. Os termos de ajuste de conduta já estão preservados automaticamente no teto. Já faz parte isso da lei nacional. Eu vou fazer uma passagem rápida aqui e é importante a gente dizer que trabalhar com teto de gastos significa não tratar ele de uma forma isolada. A gente não pode olhar o teto de gastos isolado da gestão orçamentária. O que eu quero dizer? De uma certa forma, causou um certo um certo susto determinadas limitações, mas não significa que a gente não vai aplicar recursos em determinadas em determinados fundos, em determinadas áreas. O que a gente tem são alguns limitadores. Então, respondendo aos deputados, por exemplo, deputada Marta Rocha, a gente não tem como pela regra do jogo, hoje, excepcionalizar universidades. E o que a gente tem hoje, as regras para educação e saúde é manter o que os índices determinam e poder gastar aquilo que for acima da variação do IPCA. Então, de certa forma, aumentando receita, a gente vai poder continuar gastando em saúde e educação. em relação ao que o deputado Valdeck falou, ah, desculpe, eu esqueci uma coisa, em relação a qualquer excepcionalização relativa a pessoal, nós vamos ter que estar trabalhando com as despesas de pessoal dentro do teto de gastos. Isso vai ser uma tarefa muito difícil para todos nós, inclusive nas recomposições, a gente está limitado naquilo ali, sabendo que se a gente gasta mais numa despesa, a gente vai ter que reduzir na outra. Essa vai ser a tônica. Agora, por outro lado, eu vou pegar um gancho aqui e que também abre uma possibilidade de utilização das limitações para os fundos, é que no final o que nos interessa é a aplicação naquele resultado final, que é hoje como a gente tem feito com a gestão financeira do Estado. O que eu quero dizer com isso? A gente não necessariamente gasta num determinado objetivo com o fundo. Se a gente tem como recompor de outro, a gente faz. O que eu quero dizer? Se a gente vai conseguir a excepcionalização das despesas de investimento, despesas de capital, nós vamos ter a liberdade, por exemplo, se a gente for trabalhar em meio ambiente e tiver a limitação do FECAM, o FECAM não, porque o FECAM está recepcionalizado. O meu exemplo foi ruim. Mas se a gente tiver de um outro determinado... a gente pode pegar investimento, por exemplo, na criação de uma DEAM e usar o orçamento de despesas de capital da segurança pública e aplicar lá. Inclusive, isso, nós estamos prevendo no orçamento para 2022, que é o pacto. Então, a nossa tarefa hoje, lá no Executivo, é exatamente fazer essa composição para que, ao final, aquilo que for aprovado na LOA de 2022, a gente consiga, principalmente naquilo que é a despesa de capital. Desculpe, só para pedir uma análise. Vocês acolheram o Fundo Especial da Polícia Civil e o Fundo da Cadepol, mas não acolheram o Fundo Estadual de Segurança Pública. Por quê? Porque isso foi o parecer da PGE para a gente. A gente conseguiu excepcionalizar, baseado em uma nota técnica da PGE. A PGE nos excepcionalizou o FECAM, o FISED e os Constitucionais. E a gente também conseguiu tirar os fundos, aqueles dos poderes. Isso a gente conseguiu. As outras excepcionalizações, nós estamos mandando através da Fazenda para tentar entrar no PL o PL de Goiás para ver se a gente consegue pegar carona nesse PL e conseguir flexibilizar mais ainda o que a gente deseja. Agora, é importante frisar, deputada, que hoje nós temos que trabalhar de um jeito que a gente não corra o risco de não aderir. Esse é o nosso maior mote. Dentro daquilo que são as regras do jogo hoje, a gente está tentando compor isso. O deputado Luiz Paulo, a gente já fez análise da tabela que o senhor mandou. A tabela feita pela Defensoria foi baseada na LOA, não foi na despesa empenhada. Por isso, os números são maiores. A LOA, ela só serve para 21 e 21 se a gente empenhar 100%. Mas eles fizeram baseada nos anos anteriores, por isso que deu maior. A gente não executa, ou melhor, a gente não empenha 100%, viu, presidente? Então, os números estão diferentes por causa disso. E eu acho que eu respondi a senhora, a deputada Eferme Nengene, respondi também a senhora, a deputada Renata. Ah, o superávit, que o senhor perguntou, deputado. Isso, os senhores vão ver na LOA o que nós fizemos. Nós já indicamos, nós já indicamos um aumento nas despesas de capital fora do teto de gastos, e os senhores vão ver várias ações orçamentárias com um valor isóreo. Não significa que aquilo é o que a gente vai aplicar. Simplesmente, a gente está mantendo a ação orçamentária lá, para que, caso a gente consiga excepcionalização e superávit, a gente possa fazer um empenho naquela determinada ação. Então, isso tem sido um artifício que nós temos utilizado, que, quando estava mais apertado lá no passado, e poderia haver um aumento de arrecadação ou novas fontes de receita, a gente colocar um valor mínimo só para não apagar e não proibir a utilização do recurso. Então, nessa lei, a gente já vai ter muita coisa, principalmente aqueles projetos do Pacto que vão indicar despesa de investimento e outras ações com valor pequeno que, em sendo autorizado e passando lá em Brasília, a gente coloca o orçamento, inclusive superávit. Agora, eu só gostaria de fazer a última observação, presidente. O maior problema que a gente corre, e isso o governador Claudio Castro tem repetido muito, é a gente ter certeza, como é que eu posso dizer, o nosso fluxo de caixa de arrecadação, ele tem que bater com o nosso custeio de despesa obrigatória. A gente não conta com esses recursos extraordinários, porque foi isso que botou a gente na situação difícil do passado. Esse é o grande risco que a gente corre. Então, o teto de gastos, de certa forma, ele nos traz essa condição de toriar em cima de despesas que a gente sabe que depende de fluxo de caixa contínuo para poder pagar esse tipo de despesa. Agora, obviamente, se a gente continuar nessa tendência de aumento de receita que está acontecendo, nós temos revisões, é bianual, não é, o Nelson? Bianual, não é? A gente vai ter revisões que vão mostrar que a gente está subindo e aí a gente vai poder gerar um, propor um tipo de compensação. Para os senhores terem uma ideia, hoje a gente precisa, precisa ter receita líquida, melhor, é, receita líquida sem os royalties na faixa de 75 bi para tocar o Estado. A gente ainda está longe disso. Tá? Obrigado, presidente. Secretário. Não, o Estado falou. Não, aí ele responde lá. É o Nelson, que aí a questão... É, dobradinha. Ele vai responder lá. Bom, com relação à deputada Marta Rocha, a emenda, eu notei aqui emenda 59, mas tinha, basicamente, a retirada de triênios e licença-prêmio do teto de gastos. Na realidade, isso compõe as despesas de pessoal e eles fazem parte da lei federal. A gente não tem a prerrogativa de tirar isso do teto, porque eles compõem o total das despesas de pessoal, né? O que a gente estava discutindo aqui é o que é possível também dentro do total. Me parece que, do ponto de vista, o que nós fizermos aqui, isso não vai influenciar para o cômpito no total. O FECP também, eu acho que tinha falado sobre isso, né? Foi o deputado Valdeck, o FECP já está nas emendas, foi acatado. Estamos para contribuir, Nelson. O FECP está, mas o Fundo Soberano não. Então, pedia o deputado Márcio no substitutivo sepcionalizá-lo. Deputado Luiz Paulo, a questão da vinculação, a gente estava vendo aqui, não estávamos achando a questão das despesas de capital, mas eu pedi já minha assessoria para ver, porque a lógica que eu estive lá conversando com o deputado Lucas Virgílio é essa, né? Porque, senão, não faz o menor sentido. Deputado da região, eu não me lembro se tinha, qual era a pergunta? Não, 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 ela é um 5 ou 9, aí eu já escolhi. É, já escolhi. Tá. Aqui, ó. É o Fundo de Reserva do Rio Previdência e os TAGs e TAGs. Os TAGs e TAGs estão excluídos, por força de lei, já não tem nenhum conveniente. O Fundo de Previdência, na realidade, ele não é um fundo comum, ele é uma instituição para fazer, então, ele não compõe, ele compõe a estrutura do próprio, do total das despesas, né? Então, ele não entra como excepcionalização, porque ele não é um fundo como os demais fundos. Não sei se era essa... E só complementando, deputado, como é que funciona? Se ele tem caixa, eu não preciso botar a fonte sem lá. Se ele tiver... Essa fonte sem gera superávit, a gente aplica a despesa de capital. Então, no final, é esse o caminho que a gente faz. Doutor Sérgio, por favor. Deputado, o Rio de Previdência não é um fundo. O Rio de Previdência é uma autarquia. Se ele fosse fundo, se a gente tivesse sido criado como um fundo, pela legislação, de fundos, aí sim, ele poderia estar aqui. Mas, como ele é uma autarquia, ele faz parte do fluxo de caixa do tesouro. Ele não faz parte de um fundo específico. André, só para entender aqui uma coisa, André, afinal de contas, o texto sobre o ano base, é aquilo que a gente está... Não, é sempre nós vamos votar a isso. Essa é a premissa. Essa é a questão da discussão. Isso. Que tem nas leis complementares seguidas, inclusive na nossa lei que a gente criou o teto, tem sempre se é global, se não é global. O Nelson me passa um texto aqui do decreto que diz que, no final, pode ser o somatório. Decreto 10681, artigo 15, para o primeiro. O disposto neste artigo será considerado atendido caso o limite, a limitação do crescimento anual restringe o crescimento agregado da despesa primária dos poderes. Aqui está dizendo que vai poder somar a despesa dos poderes para alcançar o teto. Então, essa sempre é a discussão, não tenho dúvida, que a questão é o ano. O resto, a gente vai caminhar bem, entendeu? Para passar para a discussão de outros pérdios. a tendência do texto é ficar 18 com abertura para mudar para 21? Não, por isso que a gente tem aqui que avançar nessa questão do 18 ou 21. Sr. Presidente, Sr. Presidente, que nós recebemos de vossas excelências está 21. O texto que nós recebemos. Nós vamos fazer onde o senhor determinou uma audiência pública que o senhor vai marcar a data. Possivelmente segunda ou terça. Vai marcar a data. Eu acho que segunda é o melhor dia do que terça, não é? O senhor tem que entregar até o início do 10 de outubro. Então, olha só, eu fiz um calendário deputado Luiz porque a minha dúvida agora o Nelson falou que a última semana esteve em Brasília começando com o Tesouro logo na abertura e ele tem um prazo lá de janeiro, fevereiro para entregar. Porque foi me passado ele está confirmando e é isso mesmo eu entendi certo que precisava entregar as leis aprovadas sancionadas 1º de outubro e o governo conseguiu o secretário Nelson junto do Tesouro Nacional ganhar 10 dias. Então, até o dia 10 de outubro é a exigência da Secretaria do Tesouro para as leis. Por que eu estou falando de segunda e terça? Porque a informação me chegou no dia de ontem que o governador viaja a quarta. Ele sai do Brasil de terça para a quarta. Salvo se vossas excelências quiserem continuar a votação sem a presença do deputado André Celiano. Mas eu queria que nós pudéssemos esgotar tudo de segunda e terça para votarmos terça-feira. que fosse 10, 11, meia-noite porque na parte de quarto eu estaria impedido de ser salvo dublê como diz o Luiz Paulo as duas coisas. Presidente. O interino e deputado. Olha só. O que eu queria propor eu acho que se a gente fizer uma audiência pública única com os cinco temas fica uma audiência pública muito pesada. então nós poderíamos sobre esses três temas e eu vou voltar a esse ou fazer fazer na segunda sobre os três temas fazia na segunda o Márcio Pacheco ontem plenário disse que acabaria com o governo as análises da emenda constitucional e do PLC no final de semana. então nós fazíamos essa outra na terça de manhã e botava tudo para votar. Então Luiz porque essas três mensagens de novo essa questão do teto é o ano eu não tenho dúvida essas três mensagens estão muito bem encaminhadas para que a gente possa fazer uma única audiência pública tratando disso porque aí é só mais acertar alguns detalhes. Então por isso essa reunião de agora por isso essa reunião de líderes para que a gente possa ter uma linha o fio condutor para a gente ser muito objetivo a partir da semana que vem em relação a essas três mensagens. Então marca as audiências na segunda-feira o dia inteiro. Por isso esse momento dois deputados com os secretários sem representantes das categorias porque tudo que a gente vem afirmando aconteceu aqui na minuta do substitutivo. Não estamos tirando direito de nenhum servidor público conforme acordo. Por isso que eu quero aqui adiantar os outros temas para que a gente possa o problema é se vamos ter 18 ou 21 é esse. Então muito objetivo aqui com muita objetividade é esse tema. Pró e contras e vamos avançar. Eu preciso só de um esclarecimento André. Mas desculpa eu não terminei presidente fazer a proposta. Então sem problema nenhum podemos fazer todas as cinco na segunda-feira fazer as três primeiras de manhã e as outras duas da tarde para deixar o massa acabar o trabalho dele. É só isso a minha preocupação. Bom, isso é um ponto. Mas olha só a gente precisa levar para a audiência pública em relação a esse primeiro PL a redação proposta que não é essa. Nós estamos aqui para fechar essa redação. Sim, então teria que fazer a redação proposta. E nesta redação proposta secretário aí estou falando especificamente do secretário de planejamento deixar a hipótese de como veio na mensagem original como veio na mensagem original de ser revisto de 18 para 21 num processo de revisão porque aí não precisa alterar nada no plano. volta a redação original dos senhores. Lembra da redação original? Estava falando para o Nelson exatamente isso. Então vamos encaminhar para que a gente possa encaminhar o plano com 18 e na revisão dois anos depois podendo utilizar o teto de 21, ok? Minha preocupação só é o gasto individualizado de cada poder em relação a pessoal. É só isso. E também o Nelson ficar de ver viu André o Nelson ficar de consultar lá o deputado federal de Goiás Luca Virgílio porque o PLP 1, 2, 3 não está excepcionando despesa de capital nenhuma. Estou com ele aqui na mão. Eu tinha isso lá eu vou verificar. André a gente está mandando mais coisas para eles lá. Sim querido mas é igual o jogo do bicho para mim vale isso aqui. Eu só queria lembrar André deixa sempre aqui a minha preocupação porque uma coisa nós estamos falando de uma lei complementar que chegou como 5-9 virou 7-8 que o decreto que regulamenta no 7-8 avança e tem ainda o entendimento do Tribunal de Contas do Estado. Secretário Nelson mesmo estando no texto do decreto nós temos documento do Tribunal de Contas do Estado que entende que é individualizado o certo. Vou fazer chegar a mão de você. André 30 segundos eu só quero lembrar o seguinte André secretários que no projeto original que veio para cá no PLC no texto original o parágrafo 3º do artigo 1º dá conta dessa nossa preocupação já dava conta deputado o que aconteceu o que aconteceu foi o seguinte o deputado o secretário Nelson veio com a informação de Brasília com essa condicionante essa condicionante ela é recente então nós estamos conversando aqui qual é a melhor maneira da gente conseguir chegar a esse denominador comum a nossa ideia é dar uma olhada nisso nessa notícia que o Nelson trouxe ver o que a gente pode fazer e a gente vai conversar com o deputado Márcio de uma maneira que a gente consiga fazer a convergência dos três lados o texto de vocês propõe 18 mas admite uma alteração para mudar o ano mas a gente precisa fazer de um jeito que não pareça para Brasília que a gente vai modificar e com isso eles obriguem aquele risco que o secretário Nelson falou de fazer tem que fazer todo um plano novo em 15 dias é por isso que a gente tem que fazer de um jeito passando inclusive pelo Tribunal de Contas mas esse é o problema o Tribunal de Contas entende que é individualizado e agora José voltamos ainda na questão do Presidente 30 segundos só para esgotar um tema no Tribunal de Contas se entrar no texto da nossa lei que a análise é individualizada ou é global ele vai seguir o que a lei manda o Tribunal de Contas nós temos emenda constitucional que não estão respeitando mas não pode Presidente eu quero 30 segundos na verdade eu quero colocar uma questão para o governo que eu ainda não consegui ser satisfatoriamente respondido hoje a gente tem uma parte de receitas do Estado que não entram como receitas do Estado porque vão propagar antecipação da operação Delaware só que vai ter uma queda nesse pagamento a partir de 2024 isso vai significar que a nossa receita vai aumentar quando eu pergunto como é que é classificado o recurso que vai para formar o fundo de reserva do Rio e Previdência é porque a minha preocupação é que daqui a dois anos quando a receita aumentar dependendo da classificação dessa despesa esse recurso seja glosado pelo teto de gastos não vai não vai o que é muito claro a legislação diz que todo recurso dos royalties salvo os 30% da nossa da emenda constitucional do fundo ele tem que ser integralizado ao Rio e Previdência então o que se está pagando hoje dos custos da antecipação logicamente uma vez deixando de pagar vai para o Rio presidente 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 é que as pessoas eu não vou falar mais não é que as pessoas estão falando as pessoas estão falando 150 vezes eu não falei 151 inclusive ela fica excepcionalizada do deputado no orçamento numa conta mensária 304 ela não ela não não é mexida em nada ela só serve para fazer aporte ao Rio e Previdência ela fica lá quando você não tem o aporte total ela a gente fica investindo ela com de acordo com a resolução do conselho monetário nacional deputado Carlos Augusto presidente bom dia a todos bom dia secretário há uma uma questão que ela está na 173 2020 no seu artigo oitavo inciso nono que é a questão dos triênios né e as pessoas que iam receber triênios nesse período não receberam e tempos vincendos mas ela me emendou nesse projeto mas tudo bem então não vou fazer coisa ruim a gente nem fala né vamos pra frente Nelson examite com muita objetividade porque senão a gente não vai avançar todos os cálculos que a gente faz internamente aqui aponta para 21 por conta da individualização todos todos que faz a defensoria que fez o mp quando a gente fala global e da possibilidade como eu li aqui agora a regulamentação do decreto pode ser que a diferença seja em torno de 600 milhões entre 18 corrigido e 21 então senão nós não vamos avançar tem sempre a questão da interpretação e em especial do tribunal de contas eu quero encaminhar mesmo que dê mais trabalho Márcio senão não vamos avançar nesse tema eu quero encaminhar Luiz o 21 a diferença são de 600 milhões de reais segundo os técnicos da fazenda mas os nossos números quando falamos individualizado apontam 21 não 18 então Márcio porque senão nós não vamos avançar essa questão do teto vai dar um pouquinho mais trabalho mas a gente ainda nós estamos ainda em setembro início de outubro então não porque senão vai chegar lá em fevereiro ele vai ter que trocar em 15 dias a diferença nós estamos discutindo 600 milhões de reais de 18 para 21 para mais só que quando a gente faz individualizado de cada poder 100% aponta 21 entendeu então eu quero encaminhar nesse sentido porque senão nós não vamos avançar entendeu Márcio faz 21 está em tempo nós vamos encaminhar com prazo porque tem está facultado de 17 a 21 e todos os números individualizados apontam de novo 21 quando faz global 18 mas a diferença é pequena em relação ao total do orçamento então eu vou encaminhar senão nós não vamos avançar entendeu Luiz pode ser é isso que eu ia propor 18 ou 21 se nós tivermos que fazer lá na revisão de dois anos compensação 22 23 e 24 os poderes podem ficar estrangulados entendeu então estou dando encaminhamento com muita objetividade para que a gente possa avançar nos outros temas eu quero ouvir o deputado Márcio depois vamos ouvir os técnicos senhor presidente primeiro o acordo feito desde o início era 21 porque nós debatemos muito isso na casa só que nós fizemos longas reuniões até altas horas da noite na fazenda junto com a CEPLAG e essa apresentação feita para o presidente André Siliano não é uma 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 proposta de se convencer o parlamento que 18 é melhor não foi isso o encaminhamento de tentar propor o presidente que ficasse o ano de 18 ou 21 por duas razões a primeira porque de fato o presidente André Siliano pondera que no global há um ganho real de 600 milhões e 18 e uma possibilidade de ao individualizar o processo por conta de uma resolução do TCE seria 21 a questão toda é numa reunião real acontecida uma semana atrás do secretário da fazenda com o tesouro impõe que se fizer em 21 nós vamos ter que refazer o plano inteiro veja a questão é 18 tem uma tem uma o 18 é maior do que 21 e o plano está pronto para ser apresentado se apresentar 21 baseada numa reunião que foi feita pelo secretário da fazenda há alguns dias atrás o plano vai ter que ser refeito inteiro porque uma determinação deles então a minha proposta de consenso é claro que a proposta do deputado André Seno está está indo de acordo com o acordo que fizemos mas é que apareceu um fato novo 18 é maior um pouco maior e nós podemos colocar no texto a possibilidade 18 ou 21 dando a possibilidade de apresentar o plano agora e se precisar fazer a revisão faremos porque na lei nós teríamos as duas possibilidades 18 ou 21 e não nos impede no tempo da aplicação de apresentar o plano que está pronto agora e se necessário for uma revisão agora se amarrar só 21 nós não temos a possibilidade de apresentar o plano agora nós vamos ter que apresentar o plano todo refeito eu estou propondo deputado eu sei presidente eu estou propondo as duas opções apresentar o plano agora 18 que tem a possibilidade mas casos e vossa excelência se realmente o plano individualizado for melhor nós temos a opção da revisão em 21 nós temos a opção da revisão eu estou lhe propondo as duas 18 ou a palavra ou 18 ou 21 eu tecnicamente eu posso apresentar o plano agora e se necessário eu for ainda posso rever eu estou propondo não fechar as portas estou propondo abrir as duas e vossa excelência tem razão individualmente pode ser melhor então eu posso fazer a revisão a fazenda terá prazo o deputado Carlos Macedo até janeiro para rever agora se eu não abrir 18 a possibilidade eu não posso apresentar agora eu só vou poder apresentar em janeiro porque eu tenho que fazer tudo de novo essa é a questão por exemplo então Márcio o prazo para entrega entre janeiro e fevereiro do plano quer seja 18 ou 21 se nós voltarmos aqui até terça-feira encaminhar e chegar lá na frente dezembro ou janeiro olhar a conta e falar tinha que ser 21 aí nós vamos ter 15, 20 dias para fazer um plano aqui eu vou pela maioria só quero definir isso porque é esse esse é o tema que a gente está debatendo aqui o resto mais então então é vai dar mais trabalho agora vai mas nós estamos ainda no início de outubro tem outubro, novembro e dezembro é que não é 18 eu quero achar um meio termo os dois 18 e a CEPLAG se prepara presidente para preparar a revisão se for o caso é porque o que é que nós vamos adicionar ao plano depois de depois de 31 de dezembro é o IPCA do 21 é o IPCA de 21 lógico nós vamos ficar amarrado no índice de preço é presidente me permite só mas a gente precisa enfrentar isso eu estou aqui à disposição não é um cavalo de batalha mas precisa definir se a maioria dos parlamentares presentes definir que será 18 sem problema nenhum só que a gente precisa avançar mas não tem como sabe por que Marcio se você tiver que trocar para 21 lá em janeiro aí sim você vai ter pouco tempo se você já definir 21 agora você vai ter outubro novembro e dezembro é isso que eu queria esclarecer presidente deixa eu só esclarecer é que na realidade se adotar 21 não é que a gente tenha tempo a partir de agora o problema é que a gente tem que esperar a execução eu preciso terminar o ano para fazer quando eu preciso por que porque a base que vai servir para todo o plano à medida que eu adote o teto de gasto de 21 a base que servirá para todo o plano será a base de 2021 e eu só terei a base de 2021 quando encerrar o exercício até eu não consigo ter antes e o TCE apurar então não é só terminar então eu só vou ter isso no dia 31 de dezembro e aí eu tenho 30 dias para preparar o plano todo novo e fazer porque eu tenho que refazer tem que ser 18 então é isso que a gente tem que enfrentar então é isso que a gente tem que enfrentar e essa mensagem é isso é 18 ou 21 se está falando que tem possibilidade de fazer 21 e agora diz que não então agora eu entendi que não então está certo Luiz não é isso ao fim não é isso essa questão então não tem possibilidade de ser 21 como é que o tribunal não vai não vai não vai analisar em 30 dias esquece entendeu esclarecendo também por que que a lei permitiu 21 porque diferente os outros estados eles não o único estado que aderiu ao primeiro regime foi o estado do Rio de Janeiro então ele é diferente de todos os outros estados hoje existem outros estados como Goiás como Minas Gerais Rio Grande do Sul Amapá que também estão para para aderir ao novo plano e aí eles podem usar 21 por que porque eles podem fazer adesão no ano que vem não necessariamente nesse ano no nosso caso como nós saímos do plano anterior nós tivemos que aderir se não ficaríamos em aberto deixa eu para dar o encaminhamento para resolver Luiz no texto da lei do teto então a gente vai explicitar que é que não é individualizado vamos na lógica do Luiz está certo ou não na L.O. que virá ou a gente faz uma emenda na L.D.O. sem prejuízo na L.D.O. já é lei já virou lei a gente faz uma emenda na L.D.O. sem problema dizendo que o teto não é individualizado também e aí depois já tem a discussão com o Tribulão de Contas que a mim me parece que é só esse questionamento E a gente reforça na Lua Lua, sem problema Explícito nesse texto Dessa lei LDO Vamos fazer uma emenda Na Lua, ok? Excepcionalizar os investimentos Também Como diz o outro Que a bunda não prejudica Vamos escrever isso muitas vezes Todos esses pés Ok? Então fica aí, esse encaminhamento Milena, ela e Juliana Fazer o texto Para depois nós passarmos Para os grupos deputados Então, deputado Deputado não Ó Zamit vai sair Vem pra cá, Márcio Fica pra cá Gente, não tem direito a falar Claro que tem Só que se a gente abrir Para 70 E a questão é o ano Ficou muito bom que é o ano Não é Eu trago mais algumas questões Não sei se já avançou Que nós recebemos um documento Que está bastante claro Em relação A questão de 2021 Já foi discutido Mas o IPCA Que infelizmente não foi Mas a gente também traz Aqui nessa questão As emendas com ressalvas Do conceito de despesa primária Foi um questionamento O outro foi Emendas que mudam A função do conselho consultivo Para adequá-lo Ao decreto de sua criação Qual o conselho, deputado? O CM O que está falando nessa lei CMI S.S.A.R.F Conselho consultivo da Comissarf Não, mas olha só Com todo respeito Essa Comissarf Foi uma ideia que eu tive lá atrás De reunir os poderes De discutir E isso vem fazendo Então esquece a Comissarf Daqui pra frente Não vai valer mais nada a Comissarf Uma vez que nós votarmos definido É o plano É claro isso Isso aí já passou André Esse encaminhamento que você deu agora Pra amarrar Você acha que invalida Que no texto da lei Ainda assim Se abre a possibilidade de alterar Pra 21 Não invalida Sim, mas olha só O problema é a individualização Se nós amarrarmos Que é global Esquece Aí o melhor é 18 Entendeu? Esse é o problema Aí depois nós vamos ter uma discussão Com o Tribunal de Contas Entendeu? Deputada enfermeira Nós estamos falando de teto De gasto Então essa questão aí Vai ser ultrapassada O momento que a gente votar aqui Comissarf Foi um decreto do governador Pra ouvir os poderes E os entes Pra não ser uma coisa É É Do executivo Como foi em 17 Nós votamos sim As leis aqui Pra adesão Mas quem assinou Com o regime Foi o executivo O judiciário Não foi ouvido O próprio Legislativo Não foi ouvido Tribunal de Contas Ministério Público Então Não vai continuar assim Não Não vai continuar Nós estamos debatendo isso Isso aqui é fruto De um acúmulo Das reuniões Que já aconteceram Dos poderes Presidente O Comissarf Ele continua Porque ele vai acompanhar O regime E o que a gente emendou É que ele vai acompanhar Ele não delibera nada Então ele não terá voz Terá voz Mas não terá decisão Claro Porque uma vez assinado Todo mundo vai acompanhar Inclusive O cidadão comum Ainda mais o parlamentar Que está eleito pra isso Então não prejudica E isso aqui Tá da enfermeira Que nós estamos fazendo aqui É o acúmulo De três, seis meses Pra não dizer De novembro, dezembro Quando A 178 Que era 101 Estava sendo discutido No Congresso Eu mesmo Venho acompanhando isso Desde lá de trás Tanto é que nós fizemos A lei complementar Pra consolidar É Os poderes Porque senão Você vai assumir O aposentado e pensionista Mas quem vai Arrecadar as contribuições É o governo Isso não é direito Por isso que nós fizemos A lei complementar aqui Fruto desse acompanhamento Depois da sanção Que virou 178 Então eu tenho acompanhado Desde sempre Meu mandato Tenho acompanhado Independente Dos afazeres de presidente Então Vamos ao próximo Tá Deputado Márcio Pacheco O que vocês definiram A gente Presidente Desculpa Teve um ponto Do projeto anterior Que eu queria destacar Uma dúvida ainda Pra depois Não parecer que a gente Consentiu E ainda ter dúvidas E desacordos É com relação A essa extensão Do teto De 3 para 9 anos Eu estava revisitando Aqui a lei Me pareceu que a lei Mesmo modificada Mesmo com 178 Ela fala que pode ser De 3 anos A cada 2 anos Vamos ter discussão Vamos fazer revisão Isso está claro No decreto E a redação Ficou Não botou ano nenhum A redação É quanto durar O regime de recuperação fiscal Não ficou nem 3 Nem 9 Tem uma emenda de tudo Tinha 3 de 9 3 ou 9 Mas a redação proposta É quanto durar o regime É porque a lei 178 Fala prazo de vigência Que compreenda No mínimo 3 exercícios financeiros Subsequência Ao pedido de adesão Sim, mas ao mesmo tempo Ela fala que é 9 anos Aqui Ela fala que é 9 anos É o total São 9 e depois Com revisão Cada período Com revisão bianual Deixa Em relação Ao próximo debate Ao PL A PLC48 Que fala dos triângulos Eu passei a vista Conversei com as assessoras Ninguém perdeu nada Pelo contrário Eu quero botar uma salvaguarda A questão do desempenho Para os futuros Então, em linhas gerais Eu quero ouvir o Márcio Que também Como a questão do teto Ao meu ver É só definir o que Que o futuro servidor Que vai entrar Vai ter aí No lugar dos triângulos Então, deputado Márcio Por favor Em primeiro lugar Eu Houve um esforço Grande Da nossa parte Da liderança Da CCJ Agradeço toda a assessoria Nós nos debruçamos Sobre a matéria E Conforme eu havia dito Desde o início Do processo O nosso entendimento É que A Assembleia Pudesse se manifestar Nas suas Posições partidárias Ideológicas E técnicas Para que a gente Chegasse ao consenso Um consenso havia Não haveria perda de direitos De Servidores Na ativa E dos inativos E a mudança Seria Para os novos concursados E assim fizemos O texto encaminhado Foi nessa linha, presidente Vossa Excelência Encaminha uma proposta A respeito Do que poderá Para os novos E aí Eu quero pedir A Vossa Excelência Que A cada dia Basta o seu cuidado Porque nós Há um tema Nós conseguimos chegar Num consenso Efetivo Para 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 essa questão E acho que A questão dos novos Impõe Uma regra Federal Que está Sendo aplicada E uma realidade Da qual Nem nós sabemos O que será Daqui a alguns anos Então eu acho que Essa medida Se Vossa Excelência Me permite Deve ser analisada No seu tempo Garantir uma questão Que nós não sabemos Sequer o que será A nível de Orçamento Ou finanças Nós não sabemos Nem quantos serão Os próximos Concursados Nós não sabemos Então Eu queria propor A Vossa Excelência Que nós Nos Dedicássemos A A essa pauta No sentido De que Foi cumprido O acordo Aliás Proposto A Vossa Excelência Muito bem encaminhada De que nenhum direito Fosse Fosse Retirado E E Nós E eu digo Com a liderança de governo Os secretários Cumpriram O acordo Com a Vossa Excelência Mas os novos Não havia esse ponto Presidente Não Mas Deixa Determinar uma nova Regra Para o novo Nós não temos como fazer Mas A gente vai estar autorizando Porque a lei federal Fala De causa De desempenho De avaliações Mas se puder Colocar um autorizativo Analisando Não sei se o Nelson Pode falar Não, não, mas já já Eu acho que A questão desse aqui Não mais uma Não sei de vocês Mas na minha opinião A questão desse é O marco Que se dará É na questão Uma vez Sancionado o projeto Uma vez Aderindo Aderindo O regime Uma vez 31 de dezembro Qual é É o É o Marco Serão os novos Concursos Ou os concursos Já homologados Eu acho que é essa É a questão E aí Não tem muita diferença Se será Na sanção da lei Se será 31 de dezembro Se será Na Na adesão Então Eu acho que a questão De fundo desse Projeto é isso Eu quero ouvir Vou ouvir os deputados Três minutos Estão escritos Valdeck, Luiz Paulo Marta Rocha Renata Enfermeira Os homologados valem Serafim Quer falar Serafine Quer falar delegado Se você Você pode Não levantar a mão Charles Delegado Mônica Então Mas é porque tem Um monte de concursos públicos Ainda Não Tem 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 do MP Tem da defensoria Não Que está na rua Mas Não está homologado Nem possado Então Então vamos ouvir Mas vamos ouvir Que quem vai votar Serão os deputados E aí a gente segue O que a gente ia achar Aqui Como eu falei Precisava definir Senão a gente ia ficar Indo, voltando Indo, voltando Praticamente Muito prático É isso ou aquilo E pronto Deputado Valdeck Três minutos Luiz Paulo Marta Rocha Renata Enfermeira Serafim Charles Delegado Deputada Mônica Algum outro parlamentar Que esteja Que esteja acompanhando Pelo Zoom Ok Então Na fala da deputada Marta Rocha Encerraremos as inscrições Por favor Valdeck Bom Presidente Eu também quero Aqui Fazer o que eu não fiz Na primeira intervenção Viu Marcio Também reconhecer aqui O esforço de trabalho Das assessorias Da CCJ Da presidência E da liderança Do governo aqui na casa Esforço de trabalho De reflexão E de sistematização De informações E processamento De tantas emendas E também queria deixar Consignado André Que nesse projeto Eu formalizei Um pedido de retirada Da emenda 87 Ela continuou Constando aqui Mas eu protocolei Um pedido de retirada Da emenda 87 Isso dito Eu queria abordar Secretário Nelson Rocha Dois pontos Viu André Dois pontos Acho que tem Outras divergências Além da questão Do marco Lógico Nós estamos Todos aqui Todos nós Sabíamos disso De coles salteado Sob a Pô não André Claro Só pra Pra ficar Tô tentando aqui Construir um acordo De homologado Até 31 de dezembro Tem acordo E a gente Tem uma emenda Da enfermeira Nesse sentido Tem acordo Pode ser assim Pra mim tem acordo Ok Então em relação A esse tema Vamos avançar E vamos agora Tirar de tudo Aí fecha a data 31 de dezembro Homologação Mas os pontos Que eu queria levantar São dois Um é o seguinte Nós estamos todos aqui Sob a baliza Secretário Do artigo 14 Do capto E seus incisos Do decreto regulamentador Não é? E naquela regrinha Do 3 em 4 Não é isso? Do 3 em 4 Nessa regrinha Do 3 em 4 Nós Já temos resolvidas Resolvida a questão Da incorporação Da Das gratificações Não é? E estamos resolvendo No texto A questão Da vedação Da transformação Da licenças em pecúnia Não é? Isso está sendo resolvido Portanto não se trata De extinção das licenças Confere? Não se trata De extinguir licenças Confere Apenas a vedar A sua conversão em pecúnia Portanto o servidor É isso Preenchido os requisitos Poderá gozá-las É isso Muito bem Restam dois outros pontos Isso é o que eu quero destacar aqui O primeiro ponto É o da progressão Um dos dois É promoção e progressão na carreira Como a questão do triênio É compulsória Né? Eu acho que a gente Não precisa tocar no texto Na questão de progressão Não é necessário Nós teremos atendido Vou repetir Vou repetir A regra de 3 em 4 Perfeito? Está ok Isso está ok Está ok É porque aparece no substitutivo Para uma Mas eu queria registrar Que a gente não precisa Mexer na questão De progressão na carreira Se a gente vai mexer no triênio Que é compulsório E os outros itens Estão encaminhados A transformação da licença em pecúnia Vou concluir E a questão da incorporação Na remuneração Agora O segundo elemento Só para concluir Só para você entender o porquê Nós colocamos no texto As duas opções As duas opções A vedação de licença em pecúnia Que é uma proposta E a segunda progressão Para que o parlamento decidisse O parlamento escolhe Escolhe o artigo 4º Que é manter a vedação de licença em pecúnia Ok Está feito agora Nós fizemos isso Eu como liderança de governo De propósito Para que a decisão fosse Do parlamento Eu precisava escolher uma Eu preciso escolher uma Então Mantenha a progressão Retira do texto Mantenha a vedação de licença em pecúnia Não se toca nesse assunto Segundo e último ponto Que eu quero levantar Já que a questão do marco Nós fizemos um acordo aqui De concluso homologados Até 31 de dezembro Contanto tem acordo Segundo ponto que eu quero destacar E aí secretário Nasson Rocha É uma sutileza Que eu quero explorar aqui Porque Todos nós sabemos Que em relação A compulsoriedade Sobre o triênio Mas o que diz O que diz O que diz o dispositivo aqui É que é A extinção do triênio Do adicional Remuneratório Enfim a graticação Por remuneração Do tempo de serviço Quando exclusivamente Vinculado ao tempo de serviço É o que diz o texto É o inciso 1 do capítulo Artigo 14 É a extinção Dos adicionais remuneratórios Vinculados Exclusivamente Ao tempo de serviço Dos servidores Ou seja O debate que quero fazer É que o que é obrigado O que é obrigado Ao Estado fazer É extinguir o triênio Enquanto um dispositivo Exclusivamente vinculado Ao tempo de serviço Em outras palavras Em outras palavras Não é necessário Extinguir o triênio Na forma do decreto Se forem Se forem acrescentadas Outras regras Para que o servidor Alcança o triênio Que não seja apenas O transcurso de 3 anos Por exemplo No transcurso de 3 anos O servidor teria que demonstrar Não sim Isso Isso Eu compreendo Isso eu Não não Se concorda Não concorda É outra coisa Estou dizendo o seguinte Nós não somos obrigados Para quem está nos assistindo Nós não somos obrigados A extinguir o triênio Nós somos obrigados A extingui-lo Enquanto o adicional Exclusivamente vinculado Ao tempo de serviço Ou seja Ou seja Mesmo para os novos servidores Mesmo para os novos servidores Seria possível Manter o instituto do triênio Desde que Outras regras Fossem acrescentadas Como critério Como critério Para que o servidor Usufruísse do triênio É para deixar muito claro Eu sei que tem divergência Mas nós não somos Obrigados a extinguir o triênio E ponto Nós somos obrigados A extingui-lo Vinculado ao tempo de serviço Eu por exemplo Propus Que além do transcurso de 3 anos O servidor pudesse comprovar 90 horas de formação continuada Em cursos Programas de formação Vinculados à função Que ele exerce do Estado Ou seja É a ponderação que eu quero fazer E ver o que o secretário Nelson Rocha Acha a esse respeito Porque a obrigatoriedade É nesses termos Olha só Nós temos Que aderir ao regime E tem algumas regras Então Uma coisa é a gente já garantir Quem tem progressão Quem entrou agora Quem vai entrar até 31 de dezembro Está garantido A questão Então progressão Estamos garantindo Está garantindo Está garantindo Mas a gente precisa atacar Porque precisa Porque é Para a gente aderir Agora Essa é uma lei federal Esse é um governo Amanhã muda o governo 2023 Mudará Muda tudo Mas as regras gerais A gente tem que discutir agora E outra coisa Nós não estamos fazendo Uma audiência Para definir Nós já fizemos Alguns acordos aqui Que é guia Para segunda-feira Então Cuidado para a gente Não ficar com uma questão E não avançarmos Porque a gente precisa Enfrentar Eu valorizo os acordos Que estão sendo feitos Eu só quis lembrar Mas olha só Todo e qualquer acordo aqui Se a gente votar no plenário E sair diferente Entendeu? Não, não Na minha discussão Eu só quis lembrar Que a lei não nos obriga A extinguir o triênio Do curto Mas o regime Nos obriga A suprimir Algumas vantagens Não é isso? Sim Mas o triênio Vinculado apenas Ao tempo de serviço É isso Se você acrescentar Novas regras O triênio pode continuar existindo Mas por isso que eu falei Da avaliação Isso é claro na letra da lei Por isso que eu disse Para botar um dispositivo Para que no futuro Os novos servidores Têm uma avaliação Um dispositivo autorizativo É isso E já tem acordo, Valdeque Essa proposta do deputado André Siciliano Do presidente De autorizar Que haja uma nova avaliação Vai ser colocada no texto Tem acordo Ok, mas vamos ouvir os deputados Depois a gente Ao final encerra Deputado Luiz Paulo Presidente No sentido No sentido Está funcionando De avançar De avançar No texto Que nós recebemos A gente aqui Acorda Que serão excluídos Os artigos Quarto E o artigo Treze O quarto E o treze Por quê? Porque nós optamos Não transformar em pecúnia Licença-prêmio Então a gente Não tem que falar Sobre os mais de Quarenta planos De cargo e salário Então sai fora Do texto O artigo Quarto Que está escrito aqui No texto Que o Márcio Pacheco Mandou E o treze Perfeito Pacheco? Primeiro Primeiro Está resolvido E eu acho Presidente Eu li a sua Proposta de emenda Com muita atenção Eu ouvi O que o deputado Márcio Pacheco Desculpe Valdeque Valdeque Buton Falou Valdeque Carneiro Mas veja só Eu Já fiz Uma proposta Lá atrás Que violou a lei Em relação Às progressões Do Detran O que que aconteceu? Tem uma Interpretação Jurídica Que se você Botar no triênio Avaliação De capacitação Você estaria No plano De cargo Salário Como também tem Não com nome De capacitação Mas com alguns planos Tem avaliação De desempenho Você tem Dupla Execução Você está entendendo Presidente? Dupla execução Que vai gerar Na justiça Uma perda Disso Então Para o futuro É melhor De acordo Com o acordo Que vocês estão Produzindo Dizer que terá Uma autorização Para se pensar Nisso Uma avaliação Não é avaliação De desempenho Uma redação De se dizer Que se pensar Como Contemplar O tempo De serviço Eu não sei Se é com triênio Disse alguma coisa Para ser produzida ainda Porque se a gente Enganar Não Eu erro Mas ele imagina Que eu estou errado Por favor Eu estou errado Ele está certo Então Mas para encaminhar Para ficar mais claro Então vamos lá Então vamos ter que ter Um dispositivo Para garantir Para garantir Eu estou errado Não, não está certo Eu falei que não Eu estou errado Mas eu queria Vamos criar um texto Que seja autorizativo Se vai ser avaliação Se vai ser desempenho Se vai ser tempo de serviço O meu receio Mas não pode ter duas questões A gente cria um texto desse Aí invalida mais de 40 cargos De planos de cargos e salários Mas sempre vamos falar Para o futuro No judiciário Mas sempre vamos falar De novo Para o futuro Prepara o texto No mesmo texto Que o presidente André Siliano propôs Mas os próximos Gozarão dos mesmos Planos de cargos e salários Ok Obrigado Luiz Deputado Marta Rocha Deputada Por favor Valdek O microfone ali para Marta Voltando aqui Primeiro fazer um cumprimento especial Aqui a Aline A Ellen A Milena Que são sempre incansáveis Com o nosso Com as nossas assessorias Segundo presidente Fazer um encaminhamento Sobre essa reunião Deputado Márcio Pacheco Só um minutinho aqui Valdek Por favor Senão a gente não consegue discutir Não, eu sei meu líder Eu sei É porque senão não dá Obrigada Fazer um encaminhamento aqui Sobre essa reunião De segunda-feira Que a gente já tenha Não apenas o substitutivo Mas sim a formatação Do encaminhamento da lei Para a gente não fazer Nenhum tipo de abordagem Que já esteja corrida aqui Obrigada Obrigada Para a gente ter clareza Não ficar desgastando o governo Com ponderações Que já estão acolhidas E por último Deputado Márcio Pacheco É o seguinte Quando nós Eu fiz uma emenda Que é a emenda 69 Que ela promove Uma alteração Ao parágrafo único Do artigo 1º O parágrafo único Do artigo 1º Ele fala em remuneração Se a gente está considerando Que o triênio agora É um benefício pessoal O reajuste tem que incorporar O triênio E para isso acontecer No nosso entendimento aqui É preciso incorporar Os triênios ao vencimento base Então o termo Que deveria ser colocado Seria Seria na verdade Vencimento base Não remuneração Doutor Sérgio Por favor Deputada Márcio Veja só A remuneração É uma composição De vários Vários itens Salário base Triênio Tudo aquilo Que Você não pode retirar Do servidor Chama-se Remuneração É uma composição De várias coisas Essa remuneração Quando você Reajusta Ela reajusta De uma forma geral Ela não reajusta Só o salário base Ou só Ela reajusta De uma forma geral Então isso aí Já estaria incluído Qualquer Reajuste Que você desse O triênio Fatalmente Já estaria Porque ele faz parte Da remuneração Olha, julgo que não foi Essa foi uma discussão imensa Que chegou dos servidores Estou repetindo aqui O que é Eu posso entender então Que no momento Que for considerado For dado o aumento O triênio vai estar Inseguido Nesse momento Não vamos fazer O que é que está na Constituição É como faz a remuneração No IPCA Quando a gente fala Da correção Fala de tudo É isso mesmo A correção do IPCA Faz todos os benefícios Entendeu? Na lei Na lei Nós colocamos Exatamente Remuneração Para isso Para atender isso Vossa Excelência Lembra que inclusive O deputado Luiz Paulo Fez essa ponderação Em plenário Porque nós trocamos A palavra Vencimentos Por remuneração Justamente para acolher O que a Vossa Excelência Está pedindo Algo mais Deputada Marta Por favor Foi isso Luiz Ok Deputada Renata Por favor Três minutos Vamos pular Renata Ela volta Deputada enfermeira Ah, perdão Senhor Presidente Eu tive que mudar De lugar Porque a mesa ali Não tinha O aparelho Para carregar O meu celular Então eu tive que Mudar E apesar de estar Na direita Continuo de esquerda Então nós vamos tirar O daí Porque aqui É para economizar energia Ah, é? Então não está errada Essa mesa É essa aí Que está Passando de perceber Ah, então está bom Se é para economizar Eu estou Brincadeira Eu estou De acordo Inclusive, senhor Presidente É importante Dizer aqui Que o governo Não economizou Quando fez Uma proposta Para essa casa Além do exigido Pelo regime De recuperação fiscal Né? Do governo federal Então não economizou Nesse processo E eu acho Que isso É importante A gente ressaltar E a LERJ Inclusive tem economizado Muito em diferentes Lugares E senhor Presidente Me preocupa E eu não vou votar Porque acabou A minha bateria Eu estou aqui Tentando Garantir Carregamento Para não especificar Em nenhum tema Mas eu acho Que o mesmo Que um marco Temporal Para os novos Servidores Tem aí Uma situação Extremamente delicada Que é a quebra De isonomia Entre os servidores Isso traz Para a gente Um prejuízo Enorme Então a não Adequação Do tempo Do marco Temporal Para os novos Servidores Sem dúvida Nenhuma Traz aí Um prejuízo Ao serviço Público No estado Do Rio de Janeiro E a tentativa De isonomia Então eu acho Que é importante Oferecemos Inclusive Emendas Nesse sentido E volto A pergunta Para o líder Do governo Qual é A proposta Diante Da possibilidade De abrir-se Um abismo Sem isonomia Dentro Do serviço Público Enfim Acho que é isso Muito obrigada Ok Vamos ouvir Porque A enfermeira Regiane Eu acho que dá Para ouvir Todos os parlamentares Escritos Então já estão Cerradas as inscrições O tal da enfermeira Serafine Charles Delegado e Mônica Para que a gente Possa avançar Porque nós estamos Construindo os acordos De cada fala Obrigado Presidente Acho que Eu não sei Se está claro Para todo mundo Mas para mim Está claro Que em relação Aos servidores Antigos Eles não terão Perda de nada O que a gente Puder botar aqui Nessa lei Para isso ser garantido Quer dizer As emendas Já foram propostas E aqui O governo Nós recebemos Esse documento Falando o seguinte Deixando bem claro Que para trás Vai ficar tudo garantido Agora A gente então Tem que pensar Nos Servidores Para frente Para frente Foi o que A deputada Renata Trouxe Poxa Vai perder Essa isonomia Vai perder Garantias Então o que Que a gente E Nós O presidente Falou aqui Que nós estamos Num governo Que está retirando Mas que a gente Pode avançar Para um outro governo Também Que retorne tudo Espero Então Presidente A minha preocupação Foi a respeito Foi a respeito do seguinte Os novos Então perderam As gratificações Perderam Inclusive A proposta inicial Era colocar uma licença Capacitação Só que agora Como está arriscado aqui Nem os novos Têm essa possibilidade De uma licença Capacitação Com outro nome Qualquer Porque foi Riscado aqui Foi o que eu entendi Então É justamente O que nós estamos Propondo Deputado Para os novos Para os novos Acabamos de discutir Não Não é Por favor Tem que prestar atenção Na reunião Porque nós agora Encaminhamos E fizemos o O acordo De ter um dispositivo Que vai compensar O triênio Se vai ser Avaliação Se vai ser Capacitação O nome que vai se dar Então nós vamos Construir um texto Tritério Avaliação Desempenho Tempo de serviço Critério de progressão Funcional Vai ter um texto Tá Isso está sendo construído aqui Vamos construir O acordo é esse A emenda é do presidente Acabamos de acordar Uma emenda Que é do parlamento Não é de ninguém Você tinha feito Uma emenda E vamos acolher A proposta De todos Isso Eu só queria acrescentar Então Que essa questão Precisa de investimento Precisa de Valorização Do trabalhador Com investimento Com Financeiro Com dinheiro Com incentivo Porque senão Cai tudo Na mesma Letra morta Que sempre existiu Obrigado Obrigado Deputada Enfermeira Com a palavra Deputado Serafine Obrigado Presidente Bom Vou entrar direto No debate Porque acho que É importante Eu concordo Com o deputado Valdeck De que não tem Nenhum problema Na gente ter Um adicional Como era o triênio Mesmo segundo Regime de recuperação Fiscal Caso esse adicional Não seja vinculado Exclusivamente A tempo de serviço Isso está na lei Está na lei Que o que não pode É ter adicional Exclusivo Por tempo de serviço Então a proposta É que para Os novos servidores Haja um adicional Vinculado Não só a tempo de serviço Como é o triênio Mas também A qualificação Ou aperfeiçoamento Aí presente Eu quero argumentar Já que a gente está buscando Uma coisa O deputado Luiz Paulo Levantou uma questão prática Que não dá para ter duas Dois tipos Então é isso que eu estou respondendo É isso que eu estou respondendo O que o deputado Porque o que existe nos planos De cargos, carreiras e salários São critérios para promoção Isso está dentro do plano De cargos, carreiras e salários Isso é diferente De um adicional Adicional não incide Sobre classe Sobre enquadramento Nada disso Adicional é como o triênio O triênio não incide Sobre nada disso Ele é um adicional Que vai ser Não mais só por tempo de serviço Como é o triênio Mas por tempo de serviço E algum outro critério Não tem nenhum problema Isso existir Em paralelo Ao plano de cargos, carreiras e salários O próprio A própria legislação Aqui do regime de recuperação fiscal A própria lei 179 178 Ela faz essa diferenciação Quando ela fala de Adicionais remuneratórios E promoções e progressões Vinculadas a tempo de serviço São duas coisas Diferentes Que podem ter nas carreiras De forma paralela Porque uma é adicional A outra é promoção e progressão Então eu quero primeiro Concordar com essa tese Deputado Valdeck Que várias carreiras Em vários lugares do país Tem isso Adicional E promoção e progressão Por dentro da carreira Em segundo lugar Eu quero defender Que a gente chegando a esse acordo Eu apresentei a emenda 209 Inclusive que trata disso É que não está considerada No substitutivo Gostaria que fosse considerada Que é Estabelecendo Que não vamos ter mais Para os novos servidores Adicional Somente por tempo de serviço Mas vamos ter por tempo de serviço E qualificação Por que que eu defendo Aperfeiçoamento Deputado Flávio Nós não estamos enfrentando Os outros benefícios dos servidores Só o triênio Nós vamos construir algo Para ficar no lugar do triênio É só isso O resto está no plano de carga Eu estou falando disso, presidente Não, mas isso vai ser mantido Isso não perdem Então, eu estou falando disso Então, nós estamos só discutindo o triênio Eu estou discutindo o triênio, presidente Não, mas a vossa excelência Está querendo comparar outros benefícios Não, não, não Eu só comparei Para responder ao deputado Luiz Paulo Que afirmou Que não podia ter Adicional e promoção Pelo mesmo critério Ô, Flávio Serafine Eu afirmei Dentro do contexto Do que está ali escrito Porque o que está escrito É cópia fiel Do que é o triênio hoje A gente tem que ser mais sutil E inteligente Fazer uma redação diferente É isso Então, eu estou propondo Eu apresentei a emenda Eu apresentei a emenda 209 Que muda os triênios Para os novos servidores É isso que eu estou falando Estou defendendo A emenda 209 Que vai no espinho Mas não é o momento ainda, Flávio É o momento que a gente está debatendo agora Olha só, Flávio Nós vamos aqui fazer uma linha geral O triênio acabou, meu irmão O triênio Para aderir ao regime Acabou Para os novos que vierem Eu entendi Perfeitamente A entrada do serviço público A partir de 31 de dezembro Se vai ser na sua emenda Na emenda do João, do José, do André Nós vamos construir um texto Vamos, presidente Mas eu quero defender uma tese Eu quero defender a tese Que seja por aperfeiçoamento E não por análise de desempenho Por quê? Mas então o texto não está construído ainda Com a excelência poderá contribuir com o texto Mas a reunião hoje não é para a gente discutir isso, presidente? Não, não Para a gente fazer uma linha A audiência pública será segunda-feira Para isso Nós estamos aqui fazendo uma linha Se a gente for fazer Cada emenda Discutir cada emenda Tem 900 emendas Não, eu estou discutindo uma emenda, presidente Você está defendendo a sua emenda Você acabou de falar, deputado Eu estou discutindo uma tese Que está numa emenda A tese nós vamos construir um texto Não é aqui a reunião Não é para construir a tese Mas a gente já está autorizado O governo já autorizou Autorizado a fazer o texto Não dá para discutir uma emenda individual Só isso Ô, Serafine Vossa excelência poderá fazer um texto Todas as teses serão acolhidas Aperfeiçoamento, análise Então, por que eu defendo a ideia do aperfeiçoamento? Porque a ideia do aperfeiçoamento não depende de subjetividades A gente tem muitos órgãos Onde a chefia do servidor é um quadro extra-classe E é complexo você ter um servidor extra-classe Um trabalhador extra-classe Que não é da carreira Avaliando o desempenho de um trabalhador da carreira Então só quero fazer essa defesa Que a gente consiga substituir o triênio Para os novos servidores Por um adicional Que seja de tempo e qualificação Numa ideia semelhante A que o presidente fez Na emenda 234 Que está no seu substitutivo Essa possibilidade Que o deputado Valdeck Também apresentou E vários outros deputados apresentaram Mas quero só apresentar Para quando for fazer esse texto Seja levado em consideração Já que no substitutivo não foi levado Não, mas a gente construiu sem acordo Nós estamos voltando No tema que a gente já passou Flávio Com todo o respeito Como não, presidente? É porque cada um quer fazer um discurso Para o seu povo lá fora Não é para o seu povo não Aqui não é o momento Aqui é o momento A gente fazer uma linha geral Para que a gente possa enfrentar na segunda-feira Já está acordado Todas as emendas serão aglutinadas Todos os parlamentares terão as suas emendas aprovadas Com aglutinadas Todas as emendas Nesse sentido serão aglutinadas Então a vossa excelência poderá dizer Que a emenda da vossa excelência foi aprovada Não quero dizer que a emenda não Estou defendendo uma tese Estou defendendo uma tese Que eu quero que seja incorporada Não está no substitutivo Não está Mas não está ainda Porque não tem um substitutivo Acabamos de dizer que está autorizado A construir um texto, Flávio Nós estamos voltando ao mesmo tema Só isso Então acabou o tema Não, sobre essa questão Sim, porque nós já acordamos Deputado Charles, por favor Som Bom dia a todos Direcionar mais aqui para o meu amigo Deputado Márcio Pacheco Márcio, a gente sabe que o Governo do Estado do Rio Devido a Provavelmente a anos anteriores A gente tem um rombo aí no nosso Estado E aí a gente tem visto O esforço do governador De colocar A casa em ordem Então o que eu venho Questionar aqui Na verdade Confirmar contigo Márcio É que nós Atendamos o regime Porém que nós assim Não ultrapassemos Aquele mínimo Para atender o regime Como foi falado aqui Ou seja, se a gente precisa De atuar dessa maneira Com a situação Para atender o regime Que nós de repente Não venhamos a colocar Talvez duas ou três situações Por que eu estou falando isso Porque tem sido feito Como o presidente falou Os acordos aqui nessa casa E nós temos tido Muita vitória Nós temos visto Por parte do governador Muitas das vezes ele cedendo A pedidos nossos Para poder atender Essa galera Principalmente Da segurança pública Polícia penal E as outras forças Então o que eu queria Te falar Márcio É o seguinte É Como forma de dar Uma satisfação Para essas pessoas Então disso Que a gente está Tratando aqui Como foi dito aqui Eu só quero Ratificar Não haverá Nenhuma mudança E não precisa haver Preocupação Por parte dos servidores Para quem já está Isso aqui Só vai realmente Alcançar Aqueles servidores Que vão entrar depois É isso E o que eu queria É pedir Como o presidente Falou até Com o Luiz Paulo ali Para que fosse feito Esse texto Ainda que autorizativo Por que? Porque os novos Servidores Eles realmente Vão entrar no jogo Já sabendo Quais são as regras Do jogo Mas que as compensações As avaliações Que forem feitas De acordo com aquilo Que nós Tratarmos aqui Que elas possam Realmente serem feitas Não para prejudicar Mas para ajudar E para impulsionar Uma melhor prestação De serviço Uma qualidade melhor De serviço Por parte dos nossos servidores Mexeu? Então Márcio Se essa confirmação De que realmente Não será mexido E que nós vamos Trabalhar Para poder melhorar A prestação De serviço público Ajudando o nosso Estado É isso que eu queria Confirmar contigo Olha só Nós estamos aqui Para discutir No colégio de líderes Líderes A questão De um guia Para discutir Na segunda-feira Então A gente já encerrou As inscrições No momento da fala Da deputada Marta Afinal Para não acontecer Um debate Eu abro Para a vossa excelência Vossa excelência É isso mesmo Desde o início É o que está acordado Entre o governador E a Assembleia Então Porque nós não podemos Também fazer Essas emendas Aglutina nativa E alguém que está aqui De repente votar contra Não, não Mas olha só A gente tem que Com todo o respeito Porque os acordos Têm sido respeitados E têm dado resultado Mas aí é cada um Seu cada um Eu vou ler a proposta Agora aperfeiçoada Pelo deputado Luiz Paulo Ô Lucinha Agora sim Agora está certo Tem a letra do Luiz Paulo Aqui A letra Capacitação Fica Autorizada a criação Por lei De adicional Por tempo de serviço Vinculada a Avaliação de desempenho E ou Aperfeiçoamento Capacitação Profissional A palavra capacitação Resolveu o problema Isso Então obrigado Então não é nem do Luiz Da Lucinha Então esse é o texto É aquela É aquela melhor qualidade No serviço Que a gente estava falando Presidente Isso Capacitação de cada um Deixa eu só dizer uma coisa Para você ter uma ideia Na situação hoje Que nós temos Existem alguns servidores Inclusive na fazenda Que quando fizeram Concurso público Já não tinham triênio Isso existe hoje Em outros lugares Em outras áreas Já existem Servidores Concursados Hoje Levanta a mãozinha Lá atrás Que não tem triênio Então é só para dizer Que essa proposta Está adequando E a nova proposta Essa emenda autorizativa Vai fazer com que a gente Avance a discussão Para frente Obrigado Tá mais Eu não Deputado Delegado Seguida Mônica Depois Alexandre Que não aploque Aqui Delegado está com medo Está com medo Não Você nem sabe mexer Microfone Você não tem experiência Graças a Deus Graças a Deus Isso aí não tem vergonha E dizer não Tem gente que tem Hoje em dia Presidente Sérgio E secretário de fazenda Hoje em dia A gente Imagine os senhores Se eles saírem agora Nas ruas E se eles não poderem Ser assaltados No Rio de Janeiro Já imaginou No Rio de Janeiro O senhor não tem o direito De ser assaltado Porque o policial Não tem Então é uma profissão Totalmente diferente Degase SEAP Polícia E a gente Com toda razão Nós prestigiamos Muitos profissionais de saúde Na época da pandemia Porque morreram por nós E o policial Do Rio de Janeiro Por exemplo Vive isso cotidianamente Morre pelas pessoas Cotidianamente Porque não tem o direito De serem assaltadas Como eu estou dizendo Fiz uma conotação Direito Ninguém tem o direito De ser assaltado Então olha só Vocês falaram aqui Que Os direitos Serão mantidos Para os servidores Atuais E para os concursos Até a sua homologação Em 31 de dezembro Não é isso? Exato Só que o concurso Da polícia É diferente Olha só Nós estamos enfrentando Agora Alguns concursos Da polícia Quase mil vagas Que Só a Cadepol Salvo engano São seis meses E vai acabar No meio do ano que vem É um certame De oito, nove meses Então esses novos Só um segundinho Vamos excepcionalizar Se a homologação Vai se dar No final do curso A gente põe no texto Sem problema Já foi realizado o concurso Sabe por quê? Não, não foi realizado A homologação Depois nomeação E posta Já foi feito o concurso? Não, não Vai ser feita agora a prova A prova já foi marcada O Nelson quer esclarecer A prova já foi marcada O Nelson quer esclarecer Olha só, gente Por favor Se eu só falar um negócio A prova já foi marcada Doutora Martana Vocês não deixam falar É incrível isso, né? Olha só Faz seguindo O que é que eu fale? Eu não falo mais Qual é a dúvida? Não, é que a prova já foi marcada A data da posse Ela volta na prova Aí tem a cadeia Não é que nem um concurso Que até dezembro acaba Não Esse concurso vai até o meio do ano que vem Mas já Vale a data da prova Vale a data Não, então não é homologação É só isso que eu estou falando Não, mas estende Porque a homologação Retroage Retroage a data da prova Deixa o doutor Sérgio falar É porque eu tenho um compromisso Com esse novo concurso da Polícia Civil Então, se nós tirarmos Retirarmos A vontade da pessoa Ser policial E passar por todos esses desafios É isso que eu estou falando Esse concurso agora Mas tem que ser antes de dezembro É isso que eu estou dizendo Não, antes de dezembro não vai ser homologação A prova A prova Não é homologação Nós falamos homologação Obrigado, Márcio Mas é só estender Se a prova for antes de 31 de dezembro A primeira prova E o curso terminal final A homologação antecipa Não vai ser, Márcio Não vai ser A prova vai ser janeiro e fevereiro Nelson, eu posso esclarecer o doutor Sérgio Por favor, secretário Doutor Sérgio, em seguida, Nelson A prova vai ser em janeiro e fevereiro, tá? Sim Então aí, olha só Com todo respeito Nós temos que ter um marco temporal É o edital, já saiu Tudo bem Mas vai ter que ter um marco temporal Não dá pra gente ir fazendo Aí é diferente Deixa eu só esclarecer Porque eu acho que acaba com qualquer dúvida E qualquer problema com relação a isso Na realidade O concurso da Polícia Civil Já está Já está Nas ressalvas do plano Então não há nenhum impedimento Isso já está ressalvado E já é encaminhado Para o Tesouro Nacional Porque a Polícia Civil Encaminhou pra gente Mas mesmo ressalvado Se nós colocarmos Data da prova Vai ser no ano que vem, tá? É só pra falar isso Sim, não, mas é que ressalvado Já é para os anos seguintes Eu agradeço a paciência Então não tem nenhum inconveniente Secretário, eu agradeço a paciência Do senhor comigo Só que se É que é um concurso diferenciado Entendeu? Porque tem academia São muitos meses De academia de polícia Entendeu? Está entendendo? Muito obrigado, tá? Ô Márcio, eu escutou, Márcio? Eu Escutou isso Deputado Deixa eu só esclarecer Vamos ouvir a deputada Mônica E depois vamos Ao projeto de lei 4852 Deputada Mônica, por favor Bom dia, presidente Bom dia a todos e todas Bom dia Bom dia As representações do governo do estado É... Eu quero parabenizar Inicialmente o trabalho das mulheres Né? Ressaltando aqui Já mencionados os nomes da Milena e da Ellen Mas de todas as mulheres que atuam na assessoria Tanto da Comissão de Constituição e Justiça Quanto na presidência Foram mulheres que atuaram diretamente na construção desses documentos Então eu acho que a gente Ressaltar Ressaltar, não é verdade? Dito isso, também parabenizar Ao colegiado dos deputados e deputadas Ao nosso presidente Ao líder do governo Com todas as questões Contrárias, né? Que temos não só ideologicamente Mas em Em alguns Temas Mas ressaltar o empenho O trabalho E o diálogo Num momento duro como esse Nós temos diversos servidores e servidoras Que hoje Atuam como parlamentares nessa casa Nós estamos acompanhando atentamente Como todos os senhores e senhoras A dureza dessas discussões Um tema extremamente delicado Uma imposição dura ao Estado do Rio de Janeiro Acredito que Já também dito pelos secretários Inúmeras vezes aqui O não desejo do governo Em muitos dos temas Em aderir a determinados temas Mas a necessidade de fazê-lo Para que se cumpra os termos Do regime de recuperação fiscal E possamos ter De alguma forma Uma retomada No Estado do Rio de Janeiro De um caminho de crescimento Embora sejamos contrárias Enquanto bancada E individualmente Enquanto parlamentar Nosso partido E nós Somos contrários Às imposições feitas Pela União A esse Estado Entendendo todos os prejuízos Que amealhamos Desde que deixamos De ser capital da República Mas eu quero Dizer que me sinto contemplada Enquanto parlamentar Que vem também Tentando entender Esse tema difícil Que não é tão familiar E simples para nós Juntamente com a nossa equipe Mas nós nos sentimos Contempladas Pelo acordo Feito com a supressão Reforçando aqui Do artigo 4º As emendas Que suprimem O artigo 4º As emendas 14, 54, 70, 90 123, 136, 180, 218 e 223 Por que eu estou dizendo os números? Porque há muita assistência Então é importante O funcionalismo público Está acompanhando Sabe quais são as emendas Então é importante A gente falar Quais foram as emendas Que foram suprimidas Nesse termo Mediante acordo E acho, Márcio, importante Ressaltar Que os critérios Que serão discutidos Na audiência pública De segunda-feira Eles sejam muito objetivos E que haja por parte do governo Efetivamente um compromisso De garantir que ele seja Efetivado É preciso Eu vi atentamente A redação proposta Pelo deputado Luiz Paulo É óbvio Guardamos aí As responsabilidades Dos poderes Autorizando Mas para nós Às vezes O autorizativo Causa Uma certa Um certo receio Então Sei que vossa excelência Tem E tanto o presidente Também Ratificado aqui O compromisso Do governo Em garantir Para os próximos Servidores e servidoras Que haja Essa compensação Para que a gente Não tenha Como dito aqui Pela deputada Renata Se eu não me engano Uma Diferença A não isonomia Entre as categorias Do serviço público Já tão penalizado Nesses últimos anos Então seria essa Minha contribuição Porque me sinto Contemplada Principalmente Pelas intervenções Nesse tema Do deputado Valdeck Do deputado Flávio Serafini No que se refere A questão dos triênios E das compensações Muito obrigada Deputada Mônica Só para tentar Responder O que a gente fala É que nós vamos fazer Uma lei Criando o critério Então a gente vai Deixar explícito Mesmo sendo autorizativo Depende de uma lei Nós vamos apresentar a lei Isso aí Tranquilo A garantia é a lei Não é o dispositivo Lá de autorizativo Deputado Alexandre Por favor E vamos Para o próximo Projeto Adesão ao regime Presidente Bom dia Bom dia a todos Bom dia ao Secretário Nelson Rocha Secretário Sérgio Aureliano Presidente Eu fui contemplado Rapidamente Pelas palavras Do 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 deputado Carlos Augusto Não nas palavras dele Em si Mas enfim Na questão do Dos policiais civis Eu só acho importante Por mais que seja Redundante E aí Vossa Excelência vai falar Que o deputado Tem seu direito E tudo mais Mas a gente construiu Um acordo aqui Que está sendo Feito A duras penas Pelo governo Do estado Pela presidência Dessa casa Todo mundo Cedendo E aí chegar lá Na votação Votar contra Para ficar jogando Para a plateia É expor Os colegas E mais do que isso E a gente Não Ao meu ver Não cumprir Um acordo Que a gente está Falando aqui É onde todo mundo Vai ser beneficiado Inclusive nessas emendas Aqui aglutinativas Então só deixar Esse adendo aí Que era importante A gente chegar A um acordo aqui E todo mundo seguir Para não ficar expondo O colega na casa Obrigado O que não bloque Nós vamos agora Para o projeto de lei 4852 de 21 Que é a autorização Do legislativo Para adesão Do plano Eu Já tentei aqui Encaminhar um Um pré-acordo Ou um acordo Em relação Flávio Presta atenção Que é importante Flávio Renata Mônica Os parlamentares presentes A vacância A partir do dia 6 de setembro De 17 Adriana O governo Aderiu Primeiro plano Em 6 de setembro No dia 8 de setembro O policial militar Foi para casa Dia 9 A professora Se aposentou Então a gente está Voltando no tempo E que o governo Poderá Nos casos de vacância Concursar para o futuro Então Mas isso é O governo Então a gente quer Deixar explícito Já encaminhamos aqui O Nelson Concordou Deputado Márcio Eu acho que De tudo aqui Vou ouvir Vou abrir os deputados Mas Como eu falei Das outras coisas Eu acho que isso É o fundamental De garantir O concurso Para o futuro Mas você A gente falou da data 6 de setembro Ok Então vamos As inscrições Renata Flávio Já é o outro É o regime O adesão ao regime Porque o outro Já esgotou Eu vou Um instante Renata Flávio Luiz Mônica Marta Vai Renata Flávio Luiz Mônica Enfermeira Marta Valdeck Algum outro Parlamentar Então vamos Renata Flávio Luiz Paulo Mônica Na fala do Luiz A gente Encerra as inscrições Por favor Deputada Renata Três minutos Senhor presidente Senhoras deputadas Senhores deputados A gente tem aqui Feito um esforço Hercúleo Por óbvio E tão Hercúleo E difícil Para nós Porque a gente Está aqui Trabalhando em cima De redução de danos Isso é muito ruim É ruim É ruim a gente Ficar aqui Observando Um 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 processo De adesão A um regime De recuperação Fiscal Nesse momento Histórico Onde temos no Brasil 600 mil Pessoas Mortas Pela Covid-19 Mas também Pela Negligência E inoperança Do governo Federal Olhar Para o Rio De Janeiro Que nesse Momento Cumpriu a sua Cota de Sacrifício Com a venda Da A CEDAI A principal Empresa Que anualmente Gerava Um bilhão De receita Para os cofres Públicos Não é possível Que a gente Tenha que aceitar Um regime De recuperação Fiscal A qualquer custo Isso não existe Não faz sentido Para nós Que estamos aqui Trabalhando Em cima De redução De danos Olhar sem Um olhar crítico Sobre isso Inclusive Senhoras e senhores Ao PL 4852 Nós fizemos Uma Uma sugestão De uma Emenda Autorizativa Colocando ali A possibilidade De um encontro De contas De revisão Da dívida Aqui no estado Do Rio de Janeiro Com o governo Do governo Federal E isso é algo Que a gente precisa Que o governo Se comprometa A fazer Afinal de contas A gente está Colocado Num Numa Bola De neve Não vamos Conseguir Até hoje A gente Já pagou Inúmeras Vezes A dívida Com a União Mas todos Mas todos os critérios Colocados Em especial Com as perdas Com a lei Candir A gente não Discute isso Onde está O cerne Do problema Onde está As questões Relacionadas Diretamente Ao endividamento Do estado Isso precisa ser Debatido De maneira Concreta Então o que a gente Coloca aqui Com muita Responsabilidade Porque Muitas pessoas Vão falar Ah, quando você Fala de moratória Você está falando De calote Não é calote A gente quer A revisão Dessas contas A gente quer saber Por que Que o Rio de Janeiro Que já pagou Inúmeras vezes A dívida pública Não sai desse Embaranhado De Abusivo Inclusive De submissão Com o governo federal Então nesse sentido Só para ressaltar Aqui A nossa emenda Número 30 Que autoriza O governo do estado A rever Essas contas Trazendo A balha E a discussão Pública Com responsabilidade O que representa Esse endividamento Do endividamento Do estado Do Rio de Janeiro E revendo Inclusive As perdas Diante da lei Candir Estamos oferecendo Uma possibilidade Do governo Fazer esses cálculos E mostrar Com transparência Como é que a gente Veio parar nesse abismo E mais Senhor presidente Acho que somos E o pessoal Já demonstrou aqui Muito sobre isso Somos contra Tecnicamente Ideologicamente A adesão Ao regime De recuperação fiscal Somos contra Porque entendemos Porque entendemos que Nesse momento A gente precisaria De um regime De recuperação social Econômica Precisaríamos De uma recuperação Que pudesse trazer Empregos Para o estado Do Rio de Janeiro Então por óbvio É impossível A bancada Do pessoal Votar A favor A todo esse pacote De maldade Então aqui O que nós estamos Fazendo É um esforço Comum Para chegarmos Numa redução De danos Isso não quer dizer Que nossa bancada Do pessoal Votará Favorável A esse processo Porque Não concordamos Não concordamos No método Onde se trouxe Um debate Para concluir Por favor Deputado Pois não Onde se trouxe Um debate Tão fundamental De maneira Absurda A gente viu Que regime De recuperação fiscal Em diferentes estados São discutidos Por seis meses A gente mal Teve um mês Para discutir Um tema Que vai mudar A realidade Do estado Do Rio de Janeiro E sacrificar O serviço público Nesse momento Onde o estado Deveria ser o provedor De recuperação Dos abismos Que nos encontramos Seja na saúde Na educação Em especial Essas áreas Tão fundamental Para a nossa população Que hoje está passando fome Que não teve vacina Que não tem comida E que hoje Coloca o Rio de Janeiro A uma submissão Quase que intransigente Ao governo federal E a política Econômica Elitista Do Paulo Guedes Então aqui Fica esse reforço Para ninguém dizer Depois que nós Não cumprimos Acordo no plenário Somos contra E nos manteremos Contra O que fazemos aqui É um esforço Para reduzir Danos Obrigada Senhor presidente Deputado Flávio Será Filipe Por favor Senhor presidente Primeiro reiterar As falas Da deputada Renata Com as quais Eu tenho Completo acordo Inclusive Ao ser indagado Aqui sobre o voto Dos deputados Questão de conversar Com o deputado Marcio Pacheco O que a gente está fazendo Aqui é um esforço De entendimento Para a gente Reduzir tensões Melhorar O enfrentamento Dessa situação Então no ponto comum Do parlamento Obviamente a gente Tem visões políticas Diferentes Sobre caminhos De desenvolvimento Para o estado E a nossa visão É que o Rio de Janeiro Deveria ter tentado Não caminhar No sentido De regime De recuperação fiscal Que na nossa avaliação É um instrumento De Violação Do pacto federativo Onde o governo federal Impõe aos estados Uma agenda Centrada Numa lógica fiscalista De retirada de direitos Da população E dos servidores Em especial Mas só vou complementar Não vou repetir O que a deputada Renata Já trouxe Porque tem completo acordo Mas algumas preocupações Que a gente tem Com relação A adesão ao regime E determinadas políticas Públicas Que tem que ser desenvolvidas Por exemplo A gente aprovou Aqui nessa casa Uma perspectiva De interromper O processo De gestão Através de OAS Na saúde A própria lei Do teto de gastos Excepcionalizou Os gastos Com saúde Dentro do teto Ou seja Se o orçamento Do Rio crescer O investimento Em saúde Cresce Mas se a gente Não tiver claro Que para a saúde Vai ter concurso público Nós vamos ficar Numa contradição Então tem que estar claro Para além Das vacâncias Que na área da saúde Na área da educação Que tem Constitucionalmente Um orçamento Definido Que vai crescer Tem que ter Algum planejamento De que vão ser realizados Concursos Para além Da vacância Para que o Estado Possa lidar Com esse crescimento Senão O Estado Vai ser empurrado Para terceirizações Se não tiver Uma excepcionalização Dessas áreas Onde o orçamento Vai crescer Mesmo com o teto O Estado Vai ser necessariamente Empurrado Para terceirizações Seja o AES Seja parcerias Ou qualquer coisa Que venha a ser desenvolvida Na educação Então eu quero Primeiro colocar isso Que eu acho importante Estar nesse projeto E nesse sentido Dentro da educação especial A gente já tem a previsão E essa semana O secretário publicou Um decreto De haver Uma migração Numa parcela Dos profissionais De educação De cargo horário De 16 para 30 horas Eu falei isso Numa audiência pública E quero voltar aqui agora É importante Que esteja previsto isso Porque isso vai ter um impacto E tem que estar no plano Que vai ter impacto Para poder depois Não falar assim Olha, vamos ter que parar Porque o regime Disse que não pode Como a gente Ao longo desses últimos anos Se deparou várias vezes A lei complementar 181 Nos deu a possibilidade De fazer ressalvas E eu acho importante Que essas ressalvas Estejam constantes Nesse projeto Estejam no plano A gente ainda não teve Acesso ao plano Eu pelo menos não tive Não sei se já circulou Para alguns deputados Parece que sim Eu ainda não tive Acesso ao plano Mas é importante Que isso conste Porque senão Quando chegar mais na frente Nós vamos nos deparar Com a seguinte situação Isso não consta do plano O comitê do regime Não está permitindo Que seja feito Então eu queria destacar Esse entendimento Dos concursos É muito importante E aí eu concordo Com Inclusive a assessoria Que falou Que talvez seja interessante Nem fazer um corte De quando é a vacância Mas vacâncias em geral Que temos muitas acumuladas E em especial Na saúde e educação Ter essa excepcionalização Porque senão A gestão vai ficar Com uma contradição De não poder concursar Mesmo tendo orçamento E aí vai ser Induzido a fazer Terceirizações Que na saúde É a tragédia Que a gente já viu Das OAS E na educação Vai acabar Empurrando para um programa De terceirizações Que não defendo Acho que vai fazer Muito mal A educação pública Se formos induzidos Pelo regime A seguir esse caminho Deputado Luiz Paulo Por favor Presidente Uma questão De agenda Do secretário Começamos Do final Para o início Porque a gente tinha que começar Pela adesão Evidencia Senhor presidente Que Nós estamos tentando Fazer Uma Mitigação De danos Claro que nenhum De nós aqui Gostaria de estar Em regime De recuperação Fiscal Estamos tentando Fazer uma Mitigação De danos E para isso A gente precisa De um grande esforço Ideológico E intelectual Porque eu continuo A dizer Que este plano Não é de recuperação Fiscal E como já disse No plenário É a gente escolher Se econômico E financeiramente A gente morre Esse ano Ou vai morrer Daqui a nove anos É escolher E eu estou Preferindo Morrer daqui a nove anos Até porque No meio do caminho Pode ter Algum milagre Que nos cure Talvez eu morra jovem Alguma curva Como diz o Belchior Talvez eu morra jovem Alguma curva no caminho Pois é Algum punhal De amor traído Completará o meu destino Como eu acredito Em milagre Senhor presidente Eu quero morrer Daqui a nove anos Não quero morrer agora Para não entrar No discurso ideológico Isso é um plano Absolutamente Fiscalista Aí vem a primeira questão No artigo 1A Secretário Nelson No artigo 1A Fica o Poder Executivo Autorizado Aderir o regime De recuperação fiscal Consoante o plano De recuperação Faltou a palavra Fiscal Do estado do Rio de Janeiro Mas na lei complementar Eles estão batizando De plano de promoção Do equilíbrio fiscal Então fica aparecendo Que a gente está aderindo Ao anterior Eu me pergunto Se não devia botar O que está escrito Na Na 1 1 7 e 8 Plano de promoção Do equilíbrio fiscal Só para tentar mostrar Que Parece uma Uma sutileza Mas É Exatamente Nessa questão E eu verifico Que houve aqui Um esforço De tentar Botar Nas negociações Algo que eu acho Fundamental Os créditos passíveis De cobrança Da dívida ativa A lei Candir A lei Candir Mesmo Com O acordo Espúrio Que foi assinado E a CO 2757 Porque são Alguns Bilhões Aí Possíveis De serem Negociados Então Nesse sentido Me Me parece Correto Mas acho Que talvez O O artigo A linha A linha E Do 7A Podia se juntar Ao artigo 5F 7F Porque estão Ambos Falando De dívida Ativa Eu não sei Se foi proposital Está uma repetição Não sei se É de fato Necessário É só para Dar uma 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 verificada Senhor presidente E A questão Basilar Que foi na linha Inclusive Da fala Do deputado Serafim Os senhores Acataram Introduzir Aí As duas Leis Que foram Modificadas Pela Lei Complementar Federal 181 E lá No anterior Foi acatada A emenda De dizer Que Repetir O texto Da 181 De dizer Que estão Ressalvados Os concursos Que estão No plano De recuperação Fiscal Acatados Quanto ao Plano de recuperação Fiscal Deputado Serafim O que eu recebi Como presidente Da comissão Está disponibilizado Um volume Desse tamanho Lá na comissão De tributação Se vossa excelência Quiser Eu peço Para minha assessoria Mandar para o senhor Mas eu disponibilizei O que eu recebi Eu botei lá Mandar para o Tá Então senhor presidente O comentário Era apenas Esse Deputado Mônica Por favor Muito obrigada Presidente Eu queria Ressaltar Que Mais uma vez É É um momento Muito duro Mas eu queria Para ilustrar Minha fala Trazer um dado Aqui Rapidamente Aqui no estado Do Rio de Janeiro Durante a pandemia 62% É Da população Pesquisada Pelo coletivo Movimentos Dados do coletivo Movimentos 62% Solicitaram O auxílio Emergencial Sendo que 52% Receberam Ou Seja Foram negados A mais de 10% Deputado Mônica Por gentileza Só para chamar a atenção É o seguinte Aqui é a reunião De líderes Nós abrimos Para todos os parlamentares Por favor Vamos discutir As mensagens É só para ilustrar Presidente Porque senão Cada um vai fazer Um discurso aqui Não é discurso não É um dado importante Para falar do regime De recuperação fiscal Mas é assim Do Estado Do Estado Do Rio de Janeiro É assim deputada Mônica Porque aqui O Flávio Eu só ia dar esse dado O deputado Flávio sabe Que está aqui há muito tempo Na reunião de líderes Falava Os líderes Mais ninguém Eu Abro para todos Eu sei disso Mas não dá para cada um Fazer um discurso Então você é breve Você é breve E a gente por favor Que a gente possa Discutir a matéria Por favor Mas é a matéria Eu só estou ilustrando Então só para dizer o seguinte Que haja No regime de recuperação fiscal Um monitoramento Misto Sociedade civil Poder executivo Poder legislativo E entidades Da progressão Da dívida Durante A vigência Do regime De recuperação fiscal Porque nós tivemos De 2017 A 2021 Um aumento De 80% Da dívida 200 bilhões Então Isso não é garantia Que a gente vai ter Diminuição de dívida Por isso Nos mantemos Contrários A imposição Do governo federal Porque o governo Do estado Poderia Com todos os esforços Feitos por essa casa Com Supera Rio Com todas as ações Inclusive de projetos Feitos por vossa silência Presidente e deputado André Ciliano Como Supera Rio E outros Construído um plano De desenvolvimento De socorro Ao estado do Rio de Janeiro Mas Para reforçar Que haja Um monitoramento Misto Secretários de governo Aqui E líder do governo Da progressão Da dívida Na vigência Do regime De recuperação fiscal Para que A gente possa De fato Constatar O que a gente Já constatou Mas não dá Para que a gente Não tenha Minimamente Ciência De que se de fato Esse regime De recuperação fiscal Imposto ao estado Do Rio de Janeiro E que nós estamos Aqui na tentativa De redução De danos Vai de fato Mudar Os termos Em que nós Estamos hoje A aprofundamento Da miséria Da pobreza Do desemprego No estado do Rio de Janeiro De mais de 70% Da fome extrema Como retratada Ontem Nas páginas Na página principal Do jornal extra Então É isso Presidente Eu só ia dar Um dado percentual Não ia fazer discurso Não Obrigado Nós estamos fazendo Uma comissão especial Em relação ao supera Porque tem Muitos problemas Se passaram Três, quatro meses E quem O parlamentar Quiser participar A gente precisa Enfrentar essa questão Porque A gente está vendo Muita gente Passando necessidade Não de agora Já De Do início Da pandemia Que se aprofundou Na verdade Tinha ainda Anteriormente Pessoas Que estavam Com a condicionante Famílias Do Bolsa Família E não estavam recebendo Desde o início De 19 Então A gente pensou Supera para isso Então quem quiser participar Vai poder acompanhar Estão escritos ainda Deputada Enfermeira Regiane Marta Rocha E Valdeck Por gentileza Enfermeira Presidente Para ser Bem Direta Eu Concordo Com a deputada Renata O regime De recuperação Fiscal Para a gente É muito ruim Votar Então Solicito A vossa excelência Que na hora Da votação De vida Não sei se vai Ser assim mesmo Mas Apresente Cada projeto Não seja em bloco Eu me coloco Também Contrário Ao regime De recuperação Fiscal Eu também sou contrário Eu sei Mas eu vou votar Contrário Eu queria Falar isso Vou votar Contrário Ao regime De recuperação Fiscal Até porque O plano Deputado Marta A gente não tem Nem o plano De recuperação Do Rio de Janeiro Está entendendo Então para a gente Ficar muito difícil A gente Fazer qualquer Acordo A gente faz O acordo Aqui Em outros PLs Nos Nos Que já foram Discutidos Mas esse Do regime De recuperação Fiscal Para a gente É muito ruim Eu estou entendendo Os discursos Mas eu quero ver Na hora que votarmos Lá em relação Ao TRIEN Se vocês Vossas Excelências Eu vou votar Contrário Não Acabei de falar Que em relação As outros PLs O que está se impondo É o fim do TRIEN Isso Eu por mim Estou seguindo O acordo Que está sendo avançado Aqui Em relação ao regime Isso é que não dá Falou de acordo Foi um parlamentar Que falou Ninguém aqui Falou de acordo Nós estamos falando Desde a semana passada Que é Uma discussão Anterior Para quem tem Uma linha Para discutir No colégio de líderes Com os representantes Dos servidores É uma linha Que não tem acordo Parlamentar Pode caminhar Fazer da forma Que for Mas aqui Aqui É o momento De discutir As mensagens Então Esse PL aqui É muito difícil Porque as vacâncias Vacância garantida Falei agora Desde que Previstos No plano De recuperação Que a gente O secretário Nelson Vai falar Desde que previsto Deputada Marta Rocha Por favor Eu queria Presidente Insistir Nessa questão Da vacância E queria pedir Ao secretário Nelson Que olhasse A nossa Emenda 32 A nossa Emenda 32 A única Coisa que ela coloca É que mesmo Que não esteja Previsto No regime De recuperação Fiscal Diante da vacância Possa haver Então A recomposição Dos cargos É só isso Porque por um lapso Qualquer Não foi previsto No regime Mas se tiver A vacância Ele vai responder Nós vamos garantir No primeiro Deputado Amado De novo Aqui não tem um parlamentar Que fez a emenda A ou a B ou a C Por que que eu Apresentei as emendas Primeiros Porque eu estou Acompanhando isso Desde o ano passado Mas é legítimo Sua presença Essa discussão E o meu rapaz Ficou de 5 e meia Da manhã lá No dia que eu abri Sim Essa discussão Não se dá agora Ela se dá desde 2017 A gente já sabe O que que levou O Rio a assinar O regime Está certo? Então Nós estamos discutindo Isso não de agora Desde muito tempo Cada mandato Acompanhou A pele Projeto de lei Complementar 101 Que é 178 O meu acompanhou Propus algumas Projetos de leis Inclusive em cima Do que foi aprovado Então O que a gente está fazendo Aqui De novo Tentar uma linha Já acordou O Nelson Juntamente com o deputado Márcio Pacheco Do governo Que o texto Será O inciso 3º Do 4º Será Provimento de cargos Efetivos Em decorrência Da vacância Ocorrida A partir de 6 de setembro De 17 E ele vai dizer Em relação A previsão No plano Sobre os concursos Daqui a pouco Ele vai responder Tá bom Não é porque Diante disso Eu quero fazer A ponderação Do acolhimento Da emenda 32 Nós vamos juntos Todas as emendas Serão acolhidas Obrigada Deputada Deputado Valdeck Por favor Secretário Nós já Debatemos várias vezes Sobre o Instituto do regime De operação fiscal E a senhora Conhece a minha posição E minhas Divergências Sobre esse modelo Essa concepção Que eu não vou tratar Disso aqui agora Muito menos De como que A União Trata os estados Como se fosse Um agente financeiro Internacional Aliás Usando até um texto De uma compreensão Do seu subsecretário Bruno Sobral Como se a crise Fosse uma crise Do Rio de Janeiro E não no Rio de Janeiro Ou seja Há fatores Que interferem Nessa crise Que provém De decisões Tomadas Na esfera federal Em função Das limitações Das precariedades Disso que se chama A meu ver De mau gosto De pacto federativo Isso disso Isso dito Eu queria dizer o seguinte Em relação A 181 Estava vendo aqui Com o deputado Luiz Paulo Houve emenda Houve emenda apresentada Sobre a questão Sobre a questão Do afastamento E 21 Entretanto O Estado Terá necessidade De prestar Serviços públicos O Flávio Deu dois exemplos Interessantes Com a ajuda Da Assembleia Que foi um texto Feito por nós Foi governo E Assembleia Nós conseguimos Aprovar O dispositivo De mudança De regime Dos professores Da rede estadual De 16 para 30 horas Nossa senhora Conhece a pauta Enfim Ao mesmo tempo Tem uma lei Que foi liderada Aqui na casa Pela Comissão de Saúde Pelo André De prever A extinção Das OS Consequentemente O Estado Vai ter que gerir Essas unidades Então como é O que exatamente Está previsto Em relação As ressalvas No tocante A concurso público Durante a vigência Do regime Durante esses nove anos Bem Não há mais Parlamentares inscritos E a hora É a hora Faltam quatro minutos Pedir ao Secretário Nelson Rocha Que possa responder Eu acho que a pergunta Foi sempre a de concurso Da previsão E em relação Também ao ensino terceiro Que a gente já Combinou aqui O novo texto E aí Secretário A excelência Também poderá Já se despedir Na sua fala Obrigado Ok Bom Alô Com relação Ao concurso E aí já Respondendo Automaticamente Ao deputado Valdeck Ao deputado Serafine A questão Dos concursos Elas estão previstas Nós encaminhamos A todos os órgãos Os que nos encaminharam Todas as ressalvas Foram incluídas Os concursos públicos Está certo Para a ocupação De vacância Enfim E inclusive Alguns casos Que já tinham Até pessoas Que Alguns concursos Que tinham sido realizados Foi feita Foi feita Também como ressalva Autorização Para que fossem Chamadas As pessoas Então Está tudo incluído Quem encaminhou Então Não me lembro a quantidade Deve ter uns 15 Concursos públicos Ao longo do tempo Isso inviabiliza Novos concursos públicos Para quem não escreveu Nos próximos nove anos Não Ah não tenho de cabeça agora Eu me lembrei da polícia civil Porque foi o último A encaminhar Foi a polícia civil Mas são vários Mas tem Nesse material Que o deputado Luiz Paulo Se comprometeu A entregar O deputado Serafini Tem lá A lista de ressalvas Com todos os concursos Me perdi aqui Não, não Sem problema Ah, isso não impede Que sejam realizados Novos concursos Basta que para isso Na revisão Bianual Que existe Sejam incluídos Novas ressalvas Então novos concursos Serão feitos E aí serão Nessa discussão Será novamente Encaminhado Para todos os órgãos Do Estado De tal forma Que cada órgão Possa dizer Olha, precisamos Recompor Tantos servidores E foi uma decisão De cada órgão Não é a Secretaria De Fazenda Não é nenhum órgão Que centraliza isso Foi encaminhado Para cada órgão Para que dissesse Olha, estamos fazendo Ou não Alguns podem não ter Se atentado E ter esquecido Mas aí é um problema Da gestão De cada órgão Com relação A questão da saúde Deputado Serafini E aí já Estendendo A questão Também da educação Isso já faz parte E por que Ele é excepcionalizado A saúde E a educação Porque não pode Um regime Ultrapassar A Constituição Então por isso Era um entendimento Aqui da Procuradoria Geral Do Estado Já Nós tivemos Um primeiro embate Com o Tesouro Nacional E a própria Procuradoria Geral Da Fazenda Nacional Agora Obologou Ratificando Esse nosso entendimento De que As despesas De saúde E educação Elas Se sobrepõem A questão Da OAS Aí é uma questão De cada administração Não me compete Aqui Entrar na discussão Obviamente Que a previsão Sempre é que tenha Mais concurso público Do que propriamente OAS Mas aí é uma outra lei Eu não estou dizendo Com relação ao regime Ela não interfere Ele não entra nesse detalhe Deputado Luiz Paulo Com relação ao artigo 1A Na realidade O plano de promoção Do equilíbrio fiscal É um outro plano Que ele também cabe Para o Estado Mas ele é muito mais focado Nos municípios E por isso O termo Porque tem os dois planos E por isso Que a gente Utiliza O de regime De recuperação fiscal Inclusive O município do Rio Está querendo Entrar nesse Plano de promoção Do equilíbrio fiscal Com relação A lei Candir Eu acho que já está Contemplada Numa das emendas Apesar de O próprio Entendimento Do Tesouro Nacional Ou seja Para que a gente Assine o regime E aí eu não vou entrar Na discussão Sobre as perdas Porque senão A gente levaria Muito tempo aqui E sobre que Nós compreendemos Em cada assunto desse Mas nós temos Que para aderir Ao regime Abdicar do direito De ingressar Contra Ou seja De retirar Todas as ações Que nós tenhamos Com relação a essa matéria No governo federal A deputada Marta Com Marta Rocha Com relação A vacância Está aqui Na proposta Da emenda O presidente André Siciliano Pode Depois já Colocar E já Está contemplada Aqui com o acordo Que foi feito Enfim Era isso Presidente Obrigado Obrigado a todos A gente Continua à disposição Para além daqui Se alguém tiver Alguma dúvida A Secretaria de Fazenda Está à disposição Para esclarecer Qualquer dúvida Com relação ao regime Muito obrigado Sérgio Aureliano Por favor Com a palavra Bom Com relação ao item 7F Que ele fala Os créditos Escrito em dívida Ativa Serão passíveis De utilização A amortização Do compromisso Financeiro Do estado Rio de Janeiro A gente tem que fazer Uma exceção Tem um período Que existe a lei Na lei 3.189 Do artigo 13 Item 7 E tem um decreto Regulamentador Que é o decreto 37.05 A arrecadação Dessa dívida Ativa Do período De 2005 A 2017 É do Rio Previdência Então Ela não poderia Entrar Nesse tipo De acordo E outra coisa Importante O concurso público Pro fundo De Previdência É importantíssimo A entrada De novos servidores É importantíssimo Pro fundo De Previdência É o que dá Oxigenação Financeira O fundo É os novos Ingressos Doutor Sérgio Eu queria Por favor Por favor Por favor Eu aprendi Que o deputado Luz Paulo Nas audiências Ele nem deixa Ninguém Nem respirar É Não deixa Nem falar Ninguém Deixa debater Não é isso Mas aqui Eu sou mais democrático Um pouquinho Que vossa excelência Doutor Sérgio Colocou uma questão De uma emenda Específica E falou Do concurso público Que é justamente Para capitalizar O Rio Previdência Então Nós não vamos Abrir o debate São 13 horas Começamos às 10 Um minuto Para cada parlamentar Que queira utilizar A palavra Sobre o tema Por favor Sobre o tema Deputado Flávio Deputada Renata E deputada Mônica Presidente Sérgio Aureliano Presidente do Rio Previdência Sobre esse tema Que vossa excelência Traz aqui Inclusive uma preocupação Que a gente tem É que tanto Essa vinculação Da dívida ativa Quanto várias outras Vinculações Que são fundamentais Para o Rio Previdência Se dão por decreto Não se dão Sequer por lei Nesse caso tem A gente apresentou Uma proposta Tanto no PLC Quanto na PEC De incorporar isso Em legislações Mais fortes Então gostaria De pedir a vossa excelência E ao governo Que analisassem isso Como Um processo De defesa Do Rio Previdência Então gostaria De quando a gente For debater No Colégio de Líderes Os projetos Que falam da Previdência Justamente por essa Preocupação Que vossa excelência Nos trouxe E nesse caso Específico Da dívida ativa O que talvez Pudesse ser colocado É uma compensação Caso o recurso Sai Tem que ser compensado Pelo Tesouro Para o Rio Previdência Não levar prejuízo Que aí pode ser Que seja importante Para melhorar As condições Da dívida Ao mesmo tempo Sem descapitalizar O Rio Previdência Isso é uma saída Fica aí Para o deputado Márcio Pacheco Quando for fechar A redação Desde que garanta O recurso Do Rio Previdência Deputado Todas as As vinculações De recurso Ao Rio Previdência São através de lei Todas elas Deputada Renata Por favor Opa Não senhor presidente Muito rápido Também objetivamente A minha fala Trouxe A questão Do debate Sobre a dívida E sobre a dívida Ativa E numa emenda Que é autorizativa Que eu gostaria Que de fato O governo pudesse Vislumbrar Que é a emenda Número 30 Que dá essa oportunidade Do governo De fazer esse Encontro de contas Entre o que a União Deve ao Estado E o que o Estado Possivelmente Deve à União Então só para Que possam olhar Com cuidado A emenda Número 30 Que a gente Ofereceu Para a contribuição Obrigada Deputada Marta Por favor Não presidente É porque Na fala Do doutor Sérgio Ele ressaltou Aqui a importância Dos concursos Pago Rio Previdência E eu fiquei Sem entender Se nessa nova Composição Aí desse texto Se está Ou não Porque Acolhido A nossa Emenda 32 Eu não quero Ficar insistindo Porque é uma Emenda minha Não Deputado Márcio Pacheco É porque A minha única Preocupação É o seguinte Eu entendo Que se houver Vacância Não tem necessidade De ter previsão Ou não No regime De recuperação Fiscal Tem vacância Tem que Imediatamente Suprir essa vacância É isso É simples assim Então portanto O texto teria Que terminar Apenas dizendo Provimento De cargos Efetivos E não ter Que colocar lá Desde que previsto Pelo regime De recuperação Fiscal É sutil Mas é só isso Deputado Luiz Quer falar Não Um minuto Do Valdex Márcio E aí eu volto Aqui pro Nelson O Márcio Pacheco Secretário Eu fiz uma emenda Número 50 Que era pra Envolver Formalmente O Tribunal De Contas No Monitoramento Na apuração Regular Dessa dívida Do Estado Com a União A gente tem Debatido isso O secretário Até colocou À disposição Da gente A superintendência Da dívida Mas eu acho Importante A emenda Número 50 Nós temos Um acordo De contas No Estado Temos especialistas Por que não O Tribunal De contas Desencadear Um trabalho De acompanhamento Do monitoramento Permanente Da composição Da dívida Com o Estado A evolução Da dívida Durante o regime Por que não O que a gente Tem a perder Com isso A gente tem Nada a perder Com isso Mas, Valdeca Isso já é função O princípio Do Tribunal De Contas Poder constar Na lei Vossa Excelência Pode fazer Pedir informação Não dá Para uma lei Que tem que ser Objetiva A gente botar Exceções 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 Não, mas não é exceção Não É porque já é O Tribunal De Contas Tem o acompanhamento Das contas Então não dá Para a gente Não, das contas Dos entes Jurisicionados Por ele Entendeu? Então, de todas as contas Quer seja Dívidas Quer seja O processo A abertura A licitação Já é Função O princípio Do Tribunal Não dá Para a gente Vossa Excelência Como parlamentar Poderá Pedir Por escrito Ao Tribunal Pedir para fazer Inclusive É uma auditoria Na dívida Qualquer outro Parlamentar Pode fazer Mas se o Parlamento Todo puder Pedir através De uma lei Mas eu sei Amigo Mas a lei Que está tratando É lei de adesão Se todas as exceções Vierem em uma lei A gente não avança Só isso Deputado Márcio Para encerrar E depois Em relação O Nelson Vai falar Para en relação Ao concurso E Vossa Excelência Encerra Por favor Nelson E agora A gente vai começar A discutir Emenda A gente não avança Com relação Ao concurso Do Rio Previdência Consta de ressalva Também Só para que todo mundo Saiba E eu queria Fazer uma abordagem Eu gostaria De fazer uma abordagem Especialmente Com relação A questão Colocada Aqui Da dívida Ativa E a possibilidade De a gente Utilizá-la Esses ativos Para pagar A dívida Pública E esses ativos Tem uma legislação Anterior Que foi Dado Ao Rio Previdência Como Forma De Viabilizar Esses recursos Para pagamento Da Previdência Quero Esclarecer Para todos Aqui Que o regime Hoje Principal Do Rio Previdência É um regime Financeiro E isso Faz com que Se o Estado Se o Rio Previdência Não tem recursos Dos royalties O Estado Aporta E tem aportado Todo santo ano Quando tem Uma produção Grande Ou temos Valores Expresivos Do Brent Ou do dólar Que está mais alto Faz com que O Rio Previdência Arrecade mais A gente coloca menos Mas sempre será Responsabilidade Do Estado Fazer a gestão Do Aportar recursos No Rio Previdência Para que possa pagar Então O fato De querer Que o Tesouro Complemente Isso não faz A menor diferença O que a gente Está tentando É que esses ativos Porque o que Ocorre hoje A gente tem O Rio Previdência Que a dívida ativa Que é cobrada Pela Procuradoria Geral E o recurso Arrecadado Vai para o Rio Previdência O que se pretende É securitizar Esses ativos Para que a gente Tenha o recurso E possa antecipar O pagamento Da dívida A União Entregar as cotas Do fundo Para a União Utilizá-lo O que a gente Faz com isso? Diminui o valor Principal E consequentemente Pagaremos Menos juros A União Então Esse é o objetivo E aí a gente pode Ao longo dos primeiros anos Deixar de pagar A dívida Para que a gente Tenha capacidade De investimentos Com o resultado Que a gente For fazendo A cada ano Para que isso Possa permitir O desenvolvimento econômico E o reequilíbrio Das contas Aumentando a arrecadação Secretário Desculpe Dez segundos Isso se aplicaria Também ao passivo Do fundo de participação Dos estados? Oi? Essa metodologia Poderia se aplicar Isso é ativo Não, eu sei Mas ele falou uma vez Em uma audiência Que tentaria também Negociar alguma coisa Relacionada ao fundo De participação Dos estados Sim, esse também É um ativo Não está na lei Mas nós podemos Como tem uma possibilidade Eu até tinha proposto Nem sei se a gente Acabou colocando De que Porque tem uma discussão Sobre o FPE Que está no Que foi uma decisão Do STF Tem um projeto de lei Tramitando Nós estamos conversando Com a bancada federal Para que isso seja Aprovado rapidamente Que o Rio de Janeiro Pelos cálculos do TCU Nós teríamos 36 bilhões Em 30 anos E a ideia É que a gente Também ofereça isso A União É claro que isso Vai puxar valor presente Porque esse valor É em 30 anos Mas que a gente Buscasse esse recurso De tal forma Que pudesse também Reduzir a dívida Para a gente pagar Menos recursos São alguns ativos Porque se nós Não utilizarmos Ativos para pagar A dívida Nós não conseguiremos Sair O regime Não funcionará Então a gente Precisa Desses ativos E por isso É importante A autorização Independentemente Nós vamos estar Eu estou negociando Isso com o Tesouro Nacional Que tem uma certa Resistência natural Mas é Condição Sinequanão E só para adiantar Para todos aqui Isso fará parte Do plano Que nós entregaremos Ao Tesouro Nacional Eu acho que eu respondi Tudo Não sei se ficou faltando Alguém São duas coisas Distintas A meu ver Uma coisa É você Seguritizar A dívida ativa Do Estado É uma coisa Que o Estado Não arrecadou Para bater na dívida Outra coisa É adiantar A receita Que o próprio Estado Tem Quanto a União Não tem pé nem cabeça De fazer isso A minha opinião Isso é um aro Isso é um adiantamento De receita orçamentária Você vai pagar Uma Você vai trazer A valor presente A gente vai pagar Um juro Entendeu Não tem Esse não tem sentido Isso Não Mas aqui não tem passivo É arrecada mensal Chega mensalmente Não é futuro É futuro É uma receita Você vai adiantar Uma receita É um aro Tem até uma discussão Porque a lei É de 2013 Que esse período Poderia ser discutido Mas como ainda Não tem lei E o STF Deu até 2022 Outra coisa É a lei Candir É um crédito Que o governo Tem Que está se alongando Ao tempo Aí você pode Antecipar Aí sim Do contrário Não tem sentido Para encerrar Um segundo O Sérgio Aureliano Queria falar De uma questão Que foi dita aqui É com o deputado Valdeck Com relação Às auditorias Do Tribunal de Contas Como eu sou A maior dívida Do Tesouro Eu sofro Auditorias contábeis Periódicas Eu já tive Três esse ano Entendeu Então ele Efetivamente Faz essas auditorias Ou seja, a gente não teria necessidade De colocar Porque efetivamente É a função deles Todas as dívidas Que o Tesouro tem Ele coloca na auditoria Eu quero Antes da fala Do Do Márcio Que ele vai encerrar Eu quero propor um calendário aqui Os deputados presentes Que estão nos acompanhando Pelo Zoom Nós pudéssemos fazer Na segunda-feira Entre 10 E 13 horas A audiência Para discutir A emenda condicional E o PLC Que trata da previdência Vai ter que ser no plenário Eu acho Não, perdão Seria o colégio de líderes Porque aí a gente faz Uma sintonia fina Com a ideia Que foi aqui hoje Por isso que não dá Para discutir cada emenda Porque nós teremos 365 emendas Ao PLC E 270 emendas condicional Então se a gente for Para uma audiência pública Discutir essas emendas A gente não vai avançar Então Dentro do cronograma Que foi medido Falado e aqui confirmado A gente vai precisar votar Na terça-feira Todas as mensagens Eu acho como fizemos aqui hoje Nós adiantamos 99% Logicamente No momento do colégio de líderes O parlamentar poderá Eu tenho destaque Para a minha emenda Para tentar o convencimento Mas não dá para fazer 282 destaques Por conta das emendas Então Esse foi o sentido Dessa reunião Então Estou propondo 10 horas Entre 10 e 13 horas Para discutir A emenda condicional E projeto de lei É o colégio de líderes E vamos fazer A partir das 14 ou 14h30 É As audiências Para que a gente possa Primeiro Avançar No que já discutimos aqui Como guia Então A ideia é nossa A minha ideia É 14 horas Podemos dar De 14 Às 16 horas Porque está bem adiantado O que a gente já fez aqui E depois das 16 Enfrentarmos Uma audiência pública Para a emenda condicional Da Previdência E o PLC Até as 18, 19 30 horas não dá Mas até as 24 Poderá Está certo? Então de novo Entre 10 e 13 horas PEC e PLC Previdência A partir de 14 horas O que nós analisamos já Essa manhã Os três Os dois PLCs E o projeto E a partir de 16 horas A audiência pública Para discutirmos Previdência, PLC e emenda Deputada Marta Não, pedir só o esforço Aí das assessorias Que a gente tenha O substitutivo No máximo No sábado pela manhã Como é? É porque a gente vai vir para cá Para discutir a Previdência Que vai ser Uma discussão intensa Então que a gente consiga Ter o substitutivo No máximo No sábado de manhã Tá Deixa eu dar um outro encaminhamento Que é importante Nós vamos ter a terça-feira Toda Para fazer o nosso Colégio de Líderes Com a participação Dos sindicatos Dos representantes Possivelmente De 10 até as 14, 30 Ou as 15 Para depois nós votarmos Todas as mensagens Inclusive As emendas condicionais Não vamos fazer Sessões extraordinárias Para cumprir o interregno Da emenda condicional Ok? Presidente Então de novo Vamos fazer o Colégio de Líderes De 10 às 13 horas Sobre PLC E a emenda condicional Da Previdência 14 horas Às 16 Audiência pública Com os temas Que tratamos aqui Com os três Projetos A partir de 16 Audiência Com Previdência PLC Emenda Segunda 100 horas Para acabar Terça-feira A ideia Entre 10 E 2 horas Ou 3 horas Colégio de Líderes Com a participação Dos representantes Dos servidores Para discutir Todas as matérias Porque acredito eu Quando a gente For discutir Segunda-feira Que nós vamos avançar Bem Como avançamos hoje Mas não dá Para a gente querer Constar Nos projetos Que não tem nada a ver Como agora há pouco Uma emenda Que não trata do assunto Porque senão A gente não avança Ok? Princípio Nenhum servidor Perderá o direito Como a gente tem falado E até aqui Está acordado com o governo E bem encaminhado Segunda questão A idade Lá na Previdência Sim Porque tem uma lei federal Que ele precisa Fazer adequação Então Acho que muito importante A presença Dos parlamentares Na segunda-feira A partir das 10 horas Ok? Presidente Só porque o calendário Ficou apertado Eu não sei exatamente Qual é a viagem Que o governador Vai fazer Mas apertou ainda mais Um calendário Que já está corrido Esse colégio deles mesmo A gente teve que estudar De madrugada Ontem está madrugada Com a assessoria Trocando mensagens Que bom Então E o governo Fez uma estratégia De mandar projetos Muito amplos Para ir enxugando Nesse diálogo Com o parlamento Mas isso também Dificulta A análise O trabalho Então O que eu quero Só colocar Que a gente Obviamente Vai se esforçar Para conseguir Sanar tudo A tempo De seguir Esse calendário Então Vamos fazer Esse esforço Mas está um calendário Que está bastante apertado Os entendimentos Obviamente Podem ajudar O calendário A seguir mais rápido Mas só queria destacar Isso que Ficou mais apertado Ainda Tem que votar tudo Na terça-feira Nós vamos ter que ter A comissão de emendas Às 14 horas Então Vou fazer o contrário 10 às 13 Segunda 13 às 14h30 Comissão Que vai dar o parecer Na PEC E a partir De 14h30 A audiência De novo Pode parecer que não Mas a gente está discutindo Essa questão de regime Desde 17 Naquele momento A gente só votou A adesão E não discutimos nada Ao contrário Nós vamos estar quase 30 dias Discutindo com o acúmulo Agora Uma emenda condicional Que tem 270 Emendas A emenda Alguma coisa Ou está Quase todas Próximas Uma da outra Que não dá para tratar De Uma emenda condicional De 270 emendas Então E o princípio está valendo Não vou me retirar Direito de nenhum servidor Não é isso E aí Quando a gente avança nisso Também fica mais fácil De enfrentar As emendas Então Agradecer a presença De todos Para encerrar O deputado Márcio Pacheco Direito do governo Eu só queria Agradecer ao presidente André Siliano Que Propôs Nesta casa Um amplo acordo E o governo Da mesma forma Tinha Uníssono O mesmo entendimento O governador Claudio Castro Do mesmo entendimento Com o mesmo esforço Propôs pelo deputado André Siliano Também tinha o mesmo encaminhamento E o fruto Deputado Exatamente Que está aqui na mesa Era isso Que a gente Pregava Desde o início Agradecer aos secretários Nelson Rocha Osamite E ao Sérgio Aureliano Que estavam também Uníssonos Na proposta Do governo E eu quero ressaltar Presidente Não me lembro Em os três mandatos Que tive Uma presença Tão efetiva E respeitosa Do secretário De fazenda Previdência E planejamento Em respeito A esta casa Como em todas As audiências públicas Presentes Na pessoa Dos secretários E também No colégio De líderes Dispostos A tirar Todas as dúvidas Eu queria fazer Uma proposta Senhor presidente É É óbvio Deputado Serafini Que o acordo Num colégio de líderes Não é no sentido De propor Uma votação Favorável Ao projeto Não é isso Mas é óbvio Que no colégio de líderes Se propõe Um acordo De procedimentos O que é um acordo De procedimentos Nesse sentido É Uma vez Em havendo um acordo No conceito Não havendo Não haver destaque Não haver Uma proposta Que exponha De outra maneira O colega Que se oponha É isso Então Não há acordo No sentido De votar Favorável Contra Até É só para deixar claro Porque o deputado Professor Serafini Veio até a mesa Dizer Por conta É para deixar claro É só porque ele veio aqui E me Inquiriu a respeito disso Eu estou respondendo Ninguém está propondo No acordo E votar favorável Contra As bancadas Têm liberdade Nós tentamos Nós nos esforçamos Muito Para tentar Defender o conceito Não há perda De direitos E fizemos O governo Se comprometeu E fez E nós continuaremos A disposição Viu deputado Amado Nós somos pessoas De fé Até sábado De manhã Segundo Muita oração E trabalho Só Jesus E o balde d'água Desculpa Mas eu continuo Sem ter a minha resposta Sobre a vacância Se vai ter A necessidade Da previsão Do regime Ou não Desculpa Talvez eles não tenham Conseguido Mas ele já disse Que vai ter Que tem previsão Agora O momento é do governo Se o governo faz o concurso Ou não Mas vai ter a previsão No regime Ele já disse Mas o que eu estou Ponderando é o contrário Presidente Desculpa Uma obrigação Nós não podemos Obrigar o governo Todo respeito Deputado Amado O sujeito aposentou No dia 5 E no dia 6 O governo abre o concurso O governo Não é abrir o concurso Não, a excelência Quer que seja preenchida Imediatamente a vacância Eu estou fazendo mais Eu estou voltando A vacância Em 6 de setembro Que eu propus Esse é o maior acordo Na minha opinião Nessa mensagem Segundo Vai estar No regime Na exceção E nas condicionantes Que o estado Tem que fazer Concurso público Lógico Ele já falou Nelson Agora a oportunidade Nós não podemos exigir Que o governo Abriu a vacância E faça o concurso É a oportunidade Do governo E ele Também como já disse aqui Em relação Ao S Por exemplo Que foi perguntado Que o governo Vai usar O concurso Ou outra forma Porque as OAS Vão até julho De 22 Então Vai ter o concurso É garantia Que vai estar no plano Isso é fundamental E mais Não adianta ter o concurso Só a partir da assinatura Desse regime Das vacâncias Nós estamos Retroagindo A vacância A 6 de setembro Isso que eu acho Que é o fundamental Agora Do concurso Da obrigação Tem a previsão A obrigação É a oportunidade Do gestor Que é o governador Não, mas vamos botar A emenda Da vossa excelência A gente vai acatar A emenda Só que não dá Não dá para dizer Que vai zerar O sujeito foi para aposentar E aí o governo Imediatamente faz o concurso Para preencher aquelas vagas Porque É o gestor Nós corremos Para Para o legislativo A gente pode aqui Propor Fazer Avançar Mas o governador Tem um problema Que é Da gestão dele Aí É a oportunidade dele Muito, muito obrigado É Júlio Já tem lei Sim, já tem lei Que faça Muito agradecido Obrigado a todos Obrigado a presença Aqui Secretário Nelson Rocha Doutor Sérgio Aureliano E também Do secretário Zamit Muito obrigado Até daqui a pouco No plenário Obrigado Eleomar Obrigado aí Os deputados Que estão acompanhando Via Zoom Deixar uma criança No dia 6 Deixar uma criança Deixar uma criança